Todos, todas, todos e todo mundo. É o seguinte, nós vamos fazer, então, essa reunião de boas-vindas do Laboi, uma discussão ampla depois sobre debates públicos contemporâneos. A ideia é um pouco chegar para iniciar o semestre, o semestre na UF está começando agora em fevereiro, da pós-graduação começa em março, então estamos chegando aí nesse mundo virtual que já estamos nesse contexto complicado, esses desafios da pandemia e de tudo mais, de desgoverno e tudo mais, e vamos tentar organizar aqui minimamente para a gente ir se encontrando. Nós temos uma questão muito delicada nesses tempos, que é as pessoas estão chegando no programa de pós-graduação, no Laboi, e nesse primeiro momento, um ano, um ano e meio, nós vamos nos conhecer um pouco virtualmente. Então, tem aquelas pessoas que eu já conheço, que foram os meus alunos, que já estão comigo, e que agora a gente está nesse formato virtual, e tem aquelas pessoas que eu não conhecia, e que estou conhecendo agora, aqui um pouco assim, então a gente conversa por WhatsApp e tudo mais, mas esses encontros é um pouco para que a gente possa ver as carinhas, e dizem, ah, a Marta chegou! Para que a gente possa ver as carinhas e um pouco fazer esse movimento de boas-vindas. Então, a ideia é um pouco essa, a gente chamei, Marta está aí, nos prestigiando, para que a gente realmente desse boas-vindas aí para o Laboi, que é esse espaço tão precioso para a gente, em que temos tantas pesquisas incríveis que estão acontecendo, tantos professores trabalhando em colaboração, é uma grande rede de apoio mútuo, eu costumo ver e sentir o Laboi dessa forma. Então, Marcos, Angelina, se puderem falar umas palavrinhas aí para a gente também. Quer começar, Marcos? Pode começar, se você sentir a vontade. Só uma coisa antes de ouvir a Angelina, dizer para vocês que Angelina e Marcos são os nossos coordenadores técnicos no Laboi, então, para que vocês todos conheçam também, tá? Vou passar a palavra. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Eu e o Marcos, nós dividimos algumas funções no Laboi, como coordenadores técnicos, nós gerenciamos as atividades dos bolsistas, nós gerenciamos também o arquivo do Laboi, que cada vez mais está se tornando um arquivo digital, então, a gente está nessa parte, nesse momento do Laboi, em que muita coisa está indo para o nosso arquivo digital, a gente está reorganizando, expandindo, e além dessas atividades que são as principais, e a organização de eventos, a gente também recepciona pesquisadores, visitantes que vêm ao Laboi para poder conhecê-lo, preparamos relatórios, projetos, então, a gente fica toda com essa parte do backstage, do Laboi, essa parte mais burocrática, mas que é muito importante também para o funcionamento do laboratório. Marcos, quer complementar? Obrigada, Angelina. Olá, gente, então, é bem isso que a Angelina comentou, nós gerenciamos esse backstage do Laboi, e fazemos esse contato também, inclusive com as pesquisas de vocês, que possam vir adentrar o nosso acervo, né, então, em algum momento, a gente, depois que passar por esse momento de organização, de definição dos parâmetros, vamos entrar também em contato com vocês, para vocês doarem essas entrevistas, esses materiais que vocês desenvolveram ao longo da pesquisa, para ter também um espaço de divulgação, né, que essas pesquisas, elas tenham também um acesso público para outras pessoas em outros momentos, dentro dessa reconfiguração que o Laboi está passando. Então, assim, qualquer questões que vocês tiverem ao longo desse momento de relação com a pós-graduação, com o Laboi, vocês podem entrar em contato conosco, que vamos tentar ajudar a partir das nossas condições, né. Isso, estamos à disposição de vocês, para ajudar no que for necessário. Obrigada, Angelina, muito obrigada, Marcos. Estou vendo também aqui a Larissa, a Marta. Marta, Larissa, vocês poderiam falar aí algumas palavrinhas de boas-vindas também? Larissa, quer começar? Começa você, Marta. Ah, então, prazer enorme estar aqui, né, um pouco, eu não vou poder ficar, só vim mesmo para dar um oi geral, falar com todo mundo, dar as boas-vindas, agradecer demais aqui, né, Juniel, e os professores que estão aqui, Marcos e Angelina, né, por estarem levando o Laboi, há quanto tempo, né, e fazendo ele acontecer na realidade e virtualmente, né, então, muito agradecer, eu já já quero fazer uma pergunta, né, quando é que a gente vai poder entrar no Laboi fisicamente, essa é a grande questão, pelo menos para a gente ter acesso a alguns materiais, né, que a gente tem aí, né, o projeto coordenado por Ana, né, Juniel, não sei se você já falou, o temático da FAPERS, que está nos dando um suporte muito importante, nós estamos começando com Keila Grimber, em breve, a gente vai anunciar para todo mundo, Juniel já sabe, Larissa já sabe, um convênio com a Universidade de Pittsburgh, para a gente ter mais segurança digital, né, eu acho que essa é uma demanda, um medo enorme que eu e Hebe temos, de um acervo gigantesco que a gente tem, que a Ana tem, que o Juniel tem, né, Clarissa tem, a gente já tem, e as cópias disso, e a segurança, eu sei que a Angelina e Marcos também morrem, Ana Paula, que está aqui, agora porque ela sumiu, ela estava aqui, Ana Paula que morre de preocupação, tem as cópias todas nas nuvens, na estratosfera, no planeta Marte, não sei aonde, mas, assim, como que isso é importante, né, a gente é um laboratório que existe há 30, 40 anos, né, tem um acervo incrível, e a dificuldade que a gente tem para manter tudo isso, com a nossa infraestrutura das universidades, então, essas redes de apoio, que é a Faperge, que entre Pittsburgh, né, acho que isso é muito importante. Pessoalmente, eu queria só falar, entrou agora Vinícius Natal, eu queria apresentar, talvez entre o Igor, porque é uma, nós estamos fazendo um convênio, né, de trabalho com o Museu do Samba, e o Igor Ligoi também está dentro do Museu do Samba, com Vinícius, com Nilce Mar Nogueira, para a gente trabalhar, porque o Museu do Samba também tem um acervo de história oral incrível, de entrevistas com toda a velha guarda, então, a gente está criando essa parceria para ver se a gente se fortalece, fortalece o laboratório, fortalece o Museu do Samba. e com algumas escolas da rede municipal, é provável que em maio a gente vai fazer um evento, depois, Junielle, vamos conversar mais sobre eventos, sobre africanidades, que o Igor está organizando, assim, como envolver todos nós, né, da educação, do ensino de história e da luta antirracista. Então, o Labó é isso, né, Junielle? É uma grande rede, a gente sempre vai fazendo novas parcerias, novas parcerias do VV. Aí eu não quis deixar de ver, ainda tem juiz de fora, né, que Hebe agora está lá e a nossa perna mineira, bom, já tinha Junielle de perna mineira, né, então, é só isso, é bom isso, é que a gente é uma super rede e vamos sobreviver, né, Junielle, adorei o título que você deu, mais do que sobreviver, como é que foi que você deu? O quanto, debates públicos na história do Brasil contemporâneo, a importância da gente manter nesse momento tão difícil, manter essa nossa rede, esse nosso grupo aqui, né, ajuda, alegra, anima, faz a gente... mesmo distante. A pergunta, Angelina e Marcos, quando é que a gente vai poder visitar, assim, nem que seja rapidinho, de vez em quando vai um pesquisador ou outro, como é que está essa situação concreta? Bom, depois vocês respondem. Marta, querida, obrigada demais, gente, uma honra você aqui com a gente, adoro ver essa biblioteca toda aí da sua casa, que é tão acolhedora para a gente. Não é fake, parece fundo da Globo News, né, eu já disse assim, dá tanto trabalho sair daqui, porque essa aqui é a minha melhor rede. Eu falei, ai, gente, eu acho que é tão assim, tanto lindo. Maravilhosa. Maravilhosa. Adorei. Vou vender para a Globo News esse fundo. Marta, vou só falar aqui, deu saudade, sabe de quê? Daquela feijoada na sua casa. Ai, gente. Louca para fazer isso, ah, de novo. Sim, quando é que a gente vai fazer um abraço? A gente vai precisar fazer uma festa depois disso tudo, já estou combinando aqui. Aliás, agora a minha meta vai ter que organizar essa festa. Tá, boa. Tá, pode comigo, sou a vice-organizadora. Maravilha, obrigada. Larissa, tá aí? Poxa, Junielle, Marta, todos os colegas, também só passei para dar um alô aqui, dizer que eu aprendo muito aqui com o Laboy, com todos os colegas. Eu sei pouquíssimo de história oral, mas um pouco que eu sei através de vocês e estou sempre atenta aqui aos debates da história pública, daqui a pouco vai ter também um encontro de história pública no final de fevereiro, né, Ju? E a gente vai poder estar lá, então, conversando um pouco mais sobre as relações entre história pública e ensino de história. Então, estou aqui também para ouvir, para aprender, para colaborar, né, e, enfim, disponível aqui. Muito feliz de estar com vocês, de poder conversar com vocês hoje à tarde e poder ver um pouquinho todo mundo. Eu, como a Marta, não vou poder ficar até o final, porque às quatro horas eu vou precisar sair, perdão, antes um pouquinho, antes das cinco horas, eu vou precisar sair, mas vai dar para assistir uma boa parte e, enfim, agradeço muito e quero reforçar aqui as boas-vindas e o carinho por todos. Obrigada, Ju. Obrigada a todos. Muito obrigado, Lari, você aqui, uma honra também, você e Marta aqui com a gente, que delícia. E é isso, a gente é um encontro mesmo, esse primeiro momento são para a gente se ver um pouquinho, matar a saudade e juntar todo mundo aqui nesse encontro. Então, gente, essa primeira reunião, como eu disse no início, é uma prévia para o evento de março, que todos os convidados, quem puder fortalecer de alguma forma, a gente vai também fazer uma chamada para ver se aumenta ali os debatedores, mas a gente vai criar grupos sobre essa questão do debate público na história do Brasil contemporâneo, grupos com afinidades dos pós-graduandos que estão aqui, então, que passa por decolonialidade, que passa por questão dos feminismos, que passa pela questão de biopolítica, que passa pela questão da educação contemporânea, e aí cada um desses eixos vai formar um grupo de discussão. A ideia não é apresentação de trabalho formal, é um grupo de discussão mesmo em que a gente possa fazer um pouco aquecer o debate público sobre essa temática, então, a gente tem a discussão, por exemplo, sobre hip-hop, rap, que faz um link bom ali com o Guilherme, com o Caio, que pode incluir também a dimensão de cinema, audiovisual, então, nós temos esses lugares, esses debates que estão colocados, e a ideia é um pouco essa prévia. E, como eu disse para vocês, o Lucas está aí como professor visitante, pós-doc no Laboi, e vai oferecer o curso agora no dia 10 e dia 11. E aí eu vou passar a palavra para o Lucas, para ele falar um pouquinho do que a gente está pensando para esse curso, e aí depois eu retomo para fazer as apresentações aqui, para iniciar a nossa roda de conversa. Lucas, querido. Eu estava falando, comecei a falar sem ligar o áudio, né? Pô, Gineli, pois é, obrigado, né? Assim, na verdade, é uma honra estar aqui no Laboi, nessa primeira reunião desse ano, e uma honra você convidar, né, para ajudar nessa organização desse, primeiro dessa reunião, também desse evento que a gente vai fazer. Sou professor do IFMG, né, do Campus Betim, e trabalho com o século XX, Primeira República, né, digamos assim, minha vida toda foi fazendo isso, assim. E Gineli, em 2019, me provocou a pensar um problema contemporâneo, né, que é o problema dos policiais antifascistas, eu trabalho com policiais, né, na Primeira República, e desde então a gente veio, né, veio pensando questões, a gente propôs o projeto do pós-doutorado, e uma das questões do projeto era fazer um curso, né, sobre biopolítica, sobre, refletindo um pouco alguns problemas, né, que giram em torno dessa ideia dos fascismos contemporâneos e tal, e a gente foi atrás, né, dessa bibliografia, né, que diz respeito às questões dos controles dos corpos, enfim, a biopolítica negativa, que foi o nazismo, né, enfim, aí o curso, ele vai tentar pensar um pouco, se vocês me permitem, né, a ideia é pensar um pouco sobre nossas ruínas, quer dizer, que mundo é esse que está sendo construído agora a partir das ruínas do neoliberalismo e desse fascismo contemporâneo, o neofascismo, o pós-fascismo, ou, enfim, o que as pessoas estão falando sobre isso, então refletir um pouco sobre a governamentalidade neoliberal, sobre o conceito, os conceitos de fascismo e as lutas antifascistas, e aí eu vou finalizar o curso dando o exemplo do movimento policiais antifascismo e esse debate público sobre as necessidades de transformação das polícias no Brasil, do Estado, enfim, então um pouco isso, fica todo mundo convidado para esse curso, é um minicurso, aí na verdade a ideia era fazer um curso mais amplo, né, mas como a gente fez o evento, a gente vai fazer um minicurso, como vai ser muito online, a ideia é ser dois encontros e se for preciso a gente pode combinar mais, se interessar, se tiver tempo, se tiver pessoas, se tiver, enfim, acho que é por aí, então é uma discussão ampla nesse sentido, discutindo os conceitos de biopolítica, o neoliberalismo, os fascismos e o antifascismo, então fica todo mundo convidado, a ideia é que sejam encontros, por volta de duas horas, o limite, pode ser menos, no dia 10 e no dia 11 de março, não é isso, Juniela? Isso, 10 e 11 de março e depois a gente faria, a gente faria o evento, opa, isso, depois a gente faria o evento, vocês estão me ouvindo normal? Sim. e depois a gente faria o evento das rodas de conversa, dos grupos de discussão, nos dias 17 e 18. Estou tentando aqui só fazer uma coisa antes de retomar aqui, Lucas, colocar de novo. Agora foi. Estou olhando aqui, Lucas, e para apresentar para o pessoal, a ideia agora das rodas de conversa é um pouco recepcionar, né, os pós-graduandos que estão aí com a gente junto no Laboi. Essa proposta do Lucas, ela é muito cara, essa discussão sobre antifascismo, biopolítica, porque elas acabam, são discussões que percorrem quase todos os temas do debate contemporâneo, então o Lucas tem uma leitura muito cuidadosa da bibliografia, faz uma análise muito séria, então acho que é bom a gente participar também e se inteirando um pouco dessa discussão e esses termos que a gente usa, né, então o Lucas tem uma preocupação que eu gosto muito de colocar os termos, historicizar cada conceito, trazer o momento, por que a gente usa termos como fascismo, antifascismo hoje, o que isso significa no debate, né, e pensando especificamente essas feridas abertas aí. O que a gente também pensou, e aí a Amanda e a Maria, então a Amanda trabalha com o movimento brasileiro de prostitutas e a Maria com o movimento lésbico em Minas Gerais, são duas questões fortes para pensar feminismo decolonial, as duas trabalham nessa perspectiva do feminismo decolonial, então pensamos em Amanda e Maria, que vão apresentar daqui a pouquinho, já vou chamá-las, já estou apresentando, pensar mesmo, começar hoje falando dos projetos delas, mas depois a gente vai começar a fazer uma conversa mais ampla sobre feminismo decolonial a partir desses movimentos específicos, que seria o movimento de prostitutos, o movimento lésbico, e aí claro que aderir, chamar mais gente para fazer parte desse grupo de discussão, ela já tem alguns convidados e a gente pode, quem aí se sentir motivado e quiser também indicar pessoas para esse grupo de discussão em março, a gente agradece. O outro grupo que a gente pensou em juntar aqui é o Guilherme, que está finalizando o doutorado, cada vez que recebo um texto melhor, agora recebi um texto do Guilherme sobre rap, insurgência, formação de coletividade, eu estou aqui encantada com essa força do rap no Brasil, e ele pensa isso um pouco anos 90, e essa repercussão, e o Caio, que estava com a gente no mestrado, mas que agora voltou com bolsa e tudo mais, então o Caio agora tem mais tempo para fazer aí o mestrado dele e a gente trocar mais figurinha aí com o Guilherme, e seria um debate sobre cultura rap no Brasil, sobre hip hop, então é também um debate público contemporâneo muito forte, que envolve dimensões de violência, conflito, sem cair no estigma que o rap significa, então é uma questão muito delicada, muito cuidada, que eles fazem isso também de uma forma muito cuidadosa, e que vão estar juntando aí um grupo, ainda temos que conversar quem são as pessoas que vão fazer parte desse grupo, mas todos aí que estiverem motivados, que conhecerem alguém, podem indicar nomes para esse grupo de março, também. A outra, o outro eixo, nós pensamos em história pública, patrimônio e decolonialidade, e aí nós temos três pessoas desse grupo aqui, que vão contribuir nesse grupo de discussão, que estão aqui, o André, que está trabalhando especificamente com a quebra das estátuas, essa discussão, uma escrita, uma reescrita pública e decolonial desse processo, desses debates públicos sobre quebras de estátuas, né, André? E, ao mesmo tempo, tem uma série de questões sobre patrimônio, que acaba, de alguma forma, juntando ali com um trabalho que o Ademas, que entrou agora no mestrado, que já estava com a gente no Laboia, aproveito para agradecer aí o Ademas e o Marcos pela força aí para fazer o cartaz e por toda a ajuda de sempre, mas o Ademas que vocês já conhecem, que trabalha com os pescadores, saberes locais, né, e aí chegou o Pedro, que o Pedro está aí também, o Pedro, que a gente conhece de muito tempo, que foi orientando da Marta Rovai no Piauí, que trabalha com pescadores também no Piauí, para fazer uma dupla aí com a Demas e a gente discutir também patrimônio, saberes locais e decolonialidade nesse eixo, né, e um outro eixo, cadê o Rodrigo? Será que ele está por aí? Acho que ele ainda não chegou, mas então, cadê o Rodrigo que eu não vejo? Ah, vi agora, vi não, ouvi, Rodrigo, o Rodrigo, que é também assim, da mesma forma que o Pedro, que eu não pude ver ainda, está tudo digital, né, a vida não está, não está fácil, a gente não tem encontros presenciais, mas o Rodrigo eu nem conheci presencialmente, a gente, nosso encontro é todo virtual, ele chegou para o doutorado e trabalha militarização das escolas, então é uma temática muito forte, né, do debate público contemporâneo sobre educação, e nós tínhamos também, e que eu espero que volte logo, muitos aqui conhecem, o Renan Rubim, que trabalhou com professores contra a escola sem partido, que fazia parte do grupo, com o Fernando Pena e tudo mais, que a gente quer juntar também nesse grupo, aí militarização das escolas, escola sem partido, é uma frente, aí nessas discussões antifascistas também, que envolve os conceitos que Lucas trazia, então na verdade, é um, hoje aqui nós vamos ouvir o Rodrigo, depois nós vamos ouvir o Lucas, nós vamos ouvir o Rodrigo, depois o Lucas, porque eu sinto que tem aí um, um debate em comum, então essa é a nossa apresentação geral dos grupos, o que a gente está pensando para esse evento de março, então todas as pessoas que se sentirem aí de alguma forma atraídas, convidadas, e que tenham pessoas, lembraram de alguém que discute nessa, nessa interface, que puder ajudar, fortalecer aqui com a gente, também agradeço. Então eu já passo a bola agora, pode ser Lucas, a gente já passa agora para Amanda e para Maria, Então eu começo com a Maria, a Maria e o André, poxa, a Maria entregou agora a dissertação de mestrado dela, e já está no doutorado, então ela está, ela trabalhou com o movimento lésbico em Belo Horizonte, com lideranças como a Soraya, que são importantíssimas, e agora vai trabalhar em Minas Gerais, interior de Minas, pensando essas mulheres lésbicas de uma forma mais abrangente, e a Amanda, que também no mestrado, trabalhou com a Lourdes, que é uma liderança do movimento de prostitutas no Pará, uma história de vida belíssima, que vai ser publicada agora pela Letra e Voz, e agora no doutorado está pensando essas mulheres prostitutas e envelhecimento, a gente tem discutido muito essa questão do envelhecer, muitas pessoas que estão aqui, Marta, Larissa, estão participando desse projeto junto com a gente, e isso é muito lindo, assim, Marta, inclusive, Marta, inclusive, ela está entrevistando, e está sendo entrevistada, o que eu acho maravilhoso, porque a proposta desse projeto são mulheres ativas socialmente, que tem, e que ao mesmo tempo estão repensando esse momento de isolamento, também com questões, por exemplo, aposentadoria e tudo isso, e como pensar essa vida, nesse contexto, ou seja, pessoas que têm uma vida superativa, que entraram num contexto de isolamento social com a pandemia, e que estão pensando as suas trajetórias nesse momento também, então, assim, eu já agradeço muito, Marta, por essa dupla participação no História Oral da Pandemia, Mulheres e Envelhecimento, e a Larissa, que topou junto com a Érica fazer uma entrevista incrível, então, eu acho lindo também quando faz, assim, parceria, e o Marcos, Marcos e o todo coletivo do Atlântico Negro que vai entrevistar Conceição Evaristo, olha que luxo, então, assim, e convido todos vocês também, quando tiverem aí uma entrevista com uma mulher, é isso, são mulheres incríveis que estão nesse, nessa, nesse sumário, né, desse projeto, nós já temos 45 propostas, então, vai ser um grande livro, uma referência de acervo mesmo sobre o assunto, tá, então, eu já agradeço, então, só para dizer que Maria e que Amanda estão nessa, né, então, a Lourdes, que é essa liderança do movimento de prostituta, é, a Amanda volta agora para fazer as questões sobre a pandemia com ela, e agora no doutorado está numa perspectiva maior pensando outras coisas, então, eu vou passar para a Amanda e depois para a Maria, pode ser assim nessa ordem? Estou querendo dar um desconto para a Maria, que ela trabalha, está trabalhando muito, entregando, fechando a dissertação dela, e a Amanda estava agora em férias, nas cachoeiras lindas, está mais descansada, vamos lá então, Amanda. Boa tarde, vocês me escutam bem? Oba! Bem, eu queria agradecer, né, por esse encontro, só de ver um pouquinho a carinha de cada um, já dá um calor, já dá um acolhimento, e eu acho, isso é fundamental, eu pude descansar um pouquinho agora, estou com a cabeça fresca, mas essa acolhida, eu acho que é importante para a gente começar esse 2021, né? Eu sou a Amanda, e o meu projeto, vou falar rapidamente para vocês, que eu vou contar curtinho, mas o meu projeto de doutorado, que se chama Prostituição, Trabalho e Envelhecimento e Histórias de Vidas de Mulheres Prostitutas. É um projeto que tem por objetivo analisar as narrativas autobiográficas de trabalhadoras sexuais idosas, convívidas ativas, de oito trabalhadoras sexuais idosas, que fazem, ou que fizeram parte do movimento brasileiro de prostitutas, ora eu vou falar prostitutas, ora eu vou falar trabalhadora sexual, não tem problema, obrigada, Marta. E algumas delas são consideradas referências nas associações estaduais nas quais se engajam, o movimento de prostitutas no Brasil foi criado em 87, através da articulação de duas grandes lideranças, a Gabriela Leite já falecida, a Lourdes Barreto que a Junielli falou que eu escrevi a história de vida na dissertação no PPGH, e o movimento ele capilariza por toda a sociedade de forma que hoje a gente tem associações de prostitutas em praticamente todos os estados no Brasil. Eu acompanho o movimento já desde 2014, venho realizando pesquisa junto à categoria, atualmente eu também faço parte do coletivo da vida e do observatório da prostituição que atua em colaboração com o movimento e como o Junielli falou é um projeto que integra o História Oral na pandemia, História Oral Mulheres e Envelhecimento. A minha pesquisa ela tem muita inspiração na obra da Ecleia Bosi Memória Sociedade Lembranças de Velhos e que a Ecleia coletou a narrativa de também oito trabalhadores idosos que trabalharam muito ao longo do século XX na cidade de São Paulo e é uma pesquisa além de toda a força poética das lembranças é uma pesquisa que tem que a meu ver é muito poderosa por denunciar o banimento a exclusão a obsolescência das aptidões dos idosos num ritmo muito acelerado numa sociedade cada vez mais moderna que valoriza o novo e que não oferece suporte para essas pessoas envelhecerem e aí eu acho que vem muito aí minha inspiração também na obra da Ecleia mas para pensar as especificidades desse envelhecimento na prostituição e também as especificidades dessas vidas nesse contexto de vulnerabilidade social em contexto de pandemia e isolamento e é um pouco por aí é um projeto de história oral é um projeto também de história pública que está aí nessa interface com a história pública e eu escolhi também oito entrevistadas idosas que trabalharam ao longo de toda a vida em diferentes estados do Brasil e exerceram diferentes modalidades do trabalho sexual né trabalharam também na militância né o movimento ele é fundado em 87 então essas mulheres trabalharam e ainda estão trabalhando também na militância são mulheres entre 60 e 80 anos e de pronto assim eu acho que a gente já pode pensar alguns marcos que aparecem recorrentemente nas narrativas públicas de muitas delas né e que eu acho que vão aparecer nessas narrativas que é o período de ditadura civil militar que é um período de intensa perseguição as trabalhadoras sexuais e fechamento das zonas de meretrício em diferentes regiões do Brasil né epidemia de HIV AIDS nos anos 80 e 90 que eu precisaria de um tempo né para falar da importância desse marco na vida na trajetória de vida e militância dessas mulheres mas também na trajetória do próprio movimento social elas elas atuaram muito fortemente no PN no antigo plano nacional de HIV de combate HIV AIDS no Brasil a partir do Ministério da Saúde e foram considerados grupos de risco na época então as próprias narrativas delas nesse período de pandemia elas são muito relacionadas com a epidemia de HIV AIDS naquele momento né além dos marcos de criação do movimento né a criação da rede brasileira de prostitutas a criação da organização da vida e inegavelmente a pandemia de covid-19 é uma história no tempo presente né então é inegável a gente estar pensando esses impactos da pandemia nessas vidas nessas histórias desde as contaminações as vulnerabilidades sociais no trabalho da militância o isolamento social né a forma de dar sentido a própria história nesse momento mas também as respostas produzidas pela categoria nesse momento as respostas organizadas pelo movimento as diferentes ações que também caberiam um tempinho maior aqui pra pra compartilhar né as inúmeras iniciativas que vem sendo realizadas desde março do ano passado é bem e aí pra entrar no debate público que eu acho que é que é o recorte aqui central desse nosso encontro né é uma pesquisa que vem atenta aos debates públicos do movimento de prostitutas mas eu acho que de uma forma mais ampla a gente também tá atenta aos debates públicos trazidos pelos movimentos sociais na medida em que estamos também tecendo críticas e atentas a essa gestão do governo federal né durante a pandemia de covid que é uma gestão marcada por ausências por negações da pandemia por uma que é uma autora Fátima Lima ela chama de né uma política de bio necropolítica né utilizando aí o Achille Bembe e o conceito de biopolítica e biopoder que eu acho que o governo também nesse sentido acirra ainda mais as contradições sociais a precariedade do trabalho dessas vidas dessas mulheres e entrando precisamente no debate público trazido pelo movimento de prostitutas eu acho que vale pensar né que pra gente interessa muito mais ao analisar essas narrativas é obviamente abordar e falar das vulnerabilidades nesse momento das vulnerabilidades ao longo da vida mas enfatizar também as formas de se produzir a própria vida né as positividades as práticas de agência ao longo dessas histórias as práticas de resistências e a forma como esses debates como a narrativa sobre prostituição ela geralmente ela é mobilizada ela é mobilizada historicamente a partir de uma história de mulheres sem agências vítimas então é isso que a gente não quer é isso que o movimento não quer né esse também é meu compromisso aqui com o movimento que vem e aí que vem conectando uma abordagem feminista e descolonial né em analisar essas experiências de mulheres de formas situadas contextualizadas a partir das das forças de agências forças de resistência e respeitando essa autodeterminação acho que meu tempo já está chegando ao fim então é para para finalizar eu acho que é as etapas da pesquisa vou compartilhar um pouquinho com vocês inicialmente né eu acho que todos nós fomos muito impactados pela pandemia então acho que eu demorei muito a me situar né em como como fazer pesquisa nesse contexto de pandemia né o meu segundo ano de doutorado trabalhando com a própria história oral né no início eu acho que eu tive uma certa dificuldade me entender entender como a gente iria fazer entrevistas nesse contexto de isolamento e né pra gente que escolhe a história oral a coisa do do olho no olho da escuta sensível do encontro é muito forte mas eu acho que o diálogo que eu vim tecendo com o Junielli que a gente veio tecendo com os outros pesquisadores as experiências em congressos também né que ajudam muito e o texto o texto escrito pelo Ricardo Santiago e pela Valéria Magalhães que é rompendo o isolamento reflexões sobre história oral entrevistas à distância eu acho que eles me ajudaram muito a me situar e a pensar as possibilidades e as potencialidades os usos as possibilidades e os desafios ou talvez os abusos né o que é os cuidados que a gente deve ter em realizar essas entrevistas de forma virtual e à distância então eu demorei um pouco né a pensar e a entender também com as minhas com as minhas companheiras de pesquisas essas entrevistadas são companheiras de pesquisa de ativismo eu ainda não realizei as entrevistas as outras entrevistas mas já vim coletando as fontes virtuais já mapeei as entrevistas e já fiz pré-entrevistas né eu já tive algumas conversas de falando sobre o projeto elaborando inclusive até o final desse mês eu acho que já saem duas entrevistas aí então é um pouco isso assim queria agradecer esse momento é rapidinho mesmo mas eu acho que essa troca que a gente está aqui é um pouco é bem importante também um pouco por conta disso que eu falei essa dificuldade de me situar eu acho que esses encontros essas trocas ajudam a gente a se inspirar e também a se entender em como como vai ser realizar a pesquisa agora e eu acho que é essa produtividade aqui também desse encontro nesse sentido bem positivo é isso obrigada é isso muito obrigada por ouvir vocês valeu Amanda eu e o Lucas a gente está aqui atenta ao final a gente vai fazer alguns comentários mas primeiro a gente vai ouvir todo mundo então a ideia mesmo é essa Amanda trazendo aí a força do movimento de prostitutas da questão da prostituição no momento de pandemia são questões muito sensíveis né do momento que a gente está vivendo muito obrigada Amanda Maria está por aí estou sim então gente boa tarde meu nome é Maria eu estou concluindo minha dissertação de mestrado o meu o título da minha dissertação é em busca da visibilidade o movimento das mulheres lésbicas em Belo Horizonte e aí eu trabalho especificamente com a trajetória da associação lésbica de Minas que é a primeira organização lésbica a surgir em Belo Horizonte e ela foi muito importante porque foi a primeira a organizar a primeira parada na época era chamada primeira marcha gay e enfim ela esteve em atividade entre 1998 e 2014 então apesar de ser uma associação de Minas Gerais eu trabalho mais com a atuação dela em Belo Horizonte porque é onde geralmente ela atuava apesar de ter algumas atuações mais estaduais então eu estava pensando um pouco sobre as provocações da Janiel em relação a pensar essa dimensão pública do movimento lésbico de Belo Horizonte da Além enfim desse trabalho de história oral que eu estou fazendo eu tenho eu usei como principal fonte da minha pesquisa as entrevistas de história oral com a principal liderança que é a Soraya Menezes a Soraya ela tem uma trajetória de militância anterior ao movimento lésbico ela sempre ela trabalhou primeiro ela começou militando na igreja católica mas depois ela ela era do sindicato dos trabalhadores em saúde porque ela é técnica de enfermagem e a partir do movimento sindical ela conheceu também o movimento de lésbicas e aí ela entrou nesse movimento fundou a Associação Lésbica de Minas Gerais e em 98 a associação ela começou a trabalhar enfim e fazer várias ações na cidade e é um momento muito importante eu acho não só do movimento LGBT enfim aqui de Belo Horizonte mas do Brasil que é essa virada dos anos 90 né e você sai de pautas que são mais pautas de pedido de tolerância pautas relacionadas a tipo nós somos normais né não somos nenhuma aberração enfim pra pautas mais concretas então de conquista de direitos e de um debate público sobre a questão da sexualidade da orientação sexual então pensando essa questão da dimensão pública desse movimento e e da por ser um um tema muito ligado com a história do tempo presente eu tava tentando analisar principalmente duas situações assim que a Soraya trouxe e que eu acho que são muito relevantes nesse sentido só pra também não me alongar demais enfim pra pensar mais esse recorte primeiro a questão da interseccionalidade que é muito importante pra Soraya e é muito importante no meu trabalho porque como ela é uma mulher negra lésbica e de baixa renda né ela era mais no início do movimento agora ela já é de uma classe média mas essa essa questão de ser mulher lésbica pobre é uma coisa que retorna o tempo inteiro nas narrativas dela e ela também é uma uma mulher que performa o que a gente poderia chamar de masculinidade né com todas as complicações que podem ter e aí é muito interessante porque ela faz essa narrativa sempre voltando pra experiência pessoal dela e pra experiência de como essas essas discriminações elas igual a Bárbara Smith fala funcionam como simultâneas né então ao mesmo tempo em que ela tem os preconceitos que ela sofre pela questão de gênero pela performance de gênero dela também tem da sexualidade tem da questão socioeconômica que impede que ela acesse vários lugares então essa é uma dimensão pública importante do debate que é extremamente atual a gente sabe que mais do que nunca a pauta racial está nas mídias por mais que já tivesse sido debatida há muito 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 tempo muitas décadas mas a gente sente que tem que existe um aumento dessas pautas na mídia e é muito relevante porque como eu fiz todas as entrevistas com a Soraya em eu fiz uma em 2019 mas a maioria eu fiz em 2020 isso tudo ficava muito permeando o debate outra outra dimensão que entra nesse debate que é relevante pensar é a questão da conquista de direitos então eu estava trabalhando ontem com as fontes da Câmara Municipal de Belo Horizonte eu utilizo muito as fontes do Legislativo então eu tenho algumas reuniões da Câmara Municipal de Belo Horizonte da Assembleia Legislativa de Minas em que a Soraya esteve presente ou a Sueli que é a companheira dela que também atuava na Associação Lésbica de Minas e essas fontes de 2001 e 2002 é possível perceber o quanto que estava em pauta o debate do casamento civil igualitário porque em 1995 a Marta Suplicy entrou com um projeto de lei no Congresso Nacional pedindo solicitando que fosse autorizado o casamento a união civil entre pessoas do mesmo sexo gênero enfim e é muito relevante pensar que já em 2001 2002 havia uma pressão muito forte então tem várias falas dessas reuniões na Câmara Municipal desse período da Assembleia Legislativa falando da importância do casamento e da conquista de igualdade de direitos então em relação à adoção ao casamento enfim e é um projeto que ele nunca nem foi votado então é uma coisa que eu estou desenvolvendo agora o terceiro capítulo finalizando ele e que é uma coisa que para mim fica muito muito clara e que a Soraya traz em algumas algumas discussões que ela faz que é essa questão da judicialização dos direitos né porque aí a gente tem esses direitos que em nenhum momento eles a questão a questão da criminalização da homofobia a questão da união civil são conquistas que são conquistas feitas por meio da STF não são conquistas feitas pelo legislativo justamente por causa de todo o preconceito de todo o conservadorismo que a gente ainda tem então o que eu sinto de acho que uma das coisas mais interessantes da história do tempo presente é isso a gente percebeu o quanto que está próximo ali os debates você pega os discursos de deputados federais em 1997 de deputados estaduais em 1997 e pega hoje você não tem muita muita diferença assim então é uma uma questão um debate público relevante e principalmente a partir da ascensão do governo Bolsonaro né que eu acho que essas questões elas ficam mais latentes a Soraya em um determinado momento de uma entrevista ela fala justamente isso né quando houve uma fala do ministro da educação sobre as pessoas que serem homossexuais serem desajustadas né virem de famílias desajustadas eu acho que eu fiz a entrevista com ela no dia seguinte então aí ela ela traz esse relato de olha isso é muito complicado porque a gente está lutando há tanto tempo e aí vem uma figura pública que fala esse tipo de coisa então a Soraya ela está sempre transitando entre essas duas questões né todas as vezes que eu falo assim ah mas a gente tem algumas mudanças importantes ela faz questão de falar não mas as pessoas falam que está mudando mas a gente tem muito problema nisso e aí ela vai pontuando sempre as várias conquistas que tiveram mas ao mesmo tempo as várias conquistas que ainda tem que ser feitas então enfim não sei se ficou um pouco confusa a minha fala mas eu tentei trazer mais esse um pouco desse debate assim mesmo de de público de como que isso está conectado com com o presente principalmente principalmente a partir da história oral que ela tem essa conexão direta enfim mas depois eu posso falar mais também eu tenho um pouco um pouco de problema com o tempo assim não sei Maria imagina Maria foi ótimo e é muito interessante fazer essas chamadas mesmo das reivindicações do movimento da forma como isso circula e que mobiliza né o legislativo a imprensa isso é muito forte no seu trabalho parabéns agora está quase defendendo defesa da Maria dia 31 né Maria dia 31 uma banca incrível com a Mana e com a Marta Rovai e espero vocês lá também obrigada Maria aí agora a gente segue a ordem aqui né Lucas e vamos chamar o pessoal aí da cultura rap hip hop no Brasil que é o Guilherme e o Caio a gente podia começar com o Guilherme para pensar essas questões mesmo sobre hip hop desigualdades e eles apresentarem um pouco o projeto Guilherme está aí? Oi oi estou aqui maravilha Guilherme saudade do Guilherme maravilha tudo bem gente? boa tarde para todo mundo eu queria dizer que eu estou feliz mais em poder conversar um pouquinho com vocês aqui hoje também tenho algumas reuniões de trabalho aí durante a pandemia e tal aquela coisa mas é diferente né de poder estar conversando um pouco sobre nossas pesquisas e tal então eu queria agradecer isso e eu vou tentar apresentar um pouquinho sobre como é que foi qual é a pesquisa e como que eu chego um pouquinho nessa questão do rap porque eu venho da interface entre cinema e história mas acho que eu estou um pouco na interface entre rap e cinema agora mais do que do que qualquer coisa porque eu comecei trabalhando com o invasor que é um filme de 2001 do Beto Brant e que tem uma característica do filme é a centralidade que as discussões sobre centro-periferia atravessam o filme vamos dizer assim a minha preocupação era sobre as representações sociais do crime então as diferentes maneiras de representação dos grupos sociais na criminalidade no cinema brasileiro assim de uma forma geral o invasor é um filme que trata justamente isso é a questão central do filme então o filme que conta só o enredo rapidamente são dois empresários da construção civil o que já é uma informação importante porque são dois empresários dois sócios engenheiros envolvidos ali com empreiteiras e tal e que fazem parte então da construção de certa forma da cidade também que contratam uma pessoa da periferia ser o matador vivido pelo Paulo Micos e tal para executar um sócio dele e nesse processo esse matador da linda periférica ele passa a frequentar a construtora ele se estabelece naquele lugar acaba ele executa o sócio acaba executando a esposa também e depois se envolve com a filha do casal que ele executou e tal e se estabelece meio que esse é o enredo geral da história e isso que é o conflito que vai marcar o desenrolar do filme só que o que é interessante eu não vou ficar descrevendo muito para poder falar mais do rap mas quando a gente trabalha com filme a gente acaba passando muito tempo descrevendo filme eu vou tentar evitar isso um pouquinho hoje mas assim eu queria só destacar que é muito relevante que o filme ele tem nas suas formas cinematográficas uma presença muito forte da espacialização então é um filme que circula pela cidade de São Paulo a cidade de São Paulo ela foi personagem de muitos filmes de cinema brasileiro mas talvez uma singularidade do invasor é justamente esses marcos dessa divisão territorial e como que essa questão centro-periferia ela vai ser trabalhada no filme e isso que vai remeter a algo que tem a ver com intensas disputas de significado que estão ocorrendo desde os anos 90 principalmente a partir de um quadro de centro-periferia de uma categorização em termos de centro-periferia que é uma territorialização de lutas sociais enfim isso está acontecendo de uma forma tanto por conta de transformações no processo urbano você tem um livro muito importante da Tereza Peris Caldeira chamado Cidade dos Muros que trabalha justamente como que a mudança no padrão de ocupação da cidade de São Paulo desperta um momento de construção de muros físicos e simbólicos através dos condomínios enfim e da estereotipização da proposta da periferia pobre, negra e de origem dos Estados do Nordeste enfim tudo isso acontecendo de forma muito intensa a partir dos anos 80 já e que vai ganhar um papel importante nos anos 90 então o filme ele remete ele vai remeter a essa discussão além disso a questão do hip hop ela está presente no filme por conta da trilha sonora pela participação do Sabotage que é um rapper muito importante naquele momento e ainda tem a participação curta de alguns rappers do RZO enfim o André Grali faz uma parte muito pequena no filme mas ele tem um contato com esse pessoal na direção e é o filme que ele tem uma série de interfaces eu penso muito cinema de uma maneira que a gente tem que tentar buscar qual aquele contexto de imagens e de discurso com os quais o filme ele está dialogando então existem outros aspectos mas o movimento rap o movimento hip hop o rap ligado ao hip hop é um dos elementos fundamentais que cada vez foi crescendo mais ao longo da pesquisa enfim isso foi ficando mais evidente de que existia um diálogo com o hip hop que vai além do fato de ser a trilha sonora embora isso seja parte também desse diálogo então é um filme que entre as diferentes matrizes ele vai estabelecer um contato específico especial com o hip hop eu penso em termos no sentido de uma reavaliação uma reavaliação funcional de categorias então as categorias de periferia e centro elas vão informar o filme de uma maneira que fortalece um olhar relacional sobre a cidade e isso não é algo dado isso é uma coisa que passa por um processo de intensa disputa simbólica nos anos 90 e que tem no movimento hip hop um papel importante quando eu começo a me direcionar mais para o hip hop para a pesquisa do rap do que está acontecendo naquele contexto de gêneros do invasor entre 97 e 2001 mais ou menos a gente começa a perceber que existe um deslocamento também na forma como os rappers vão construir as próprias narrativas 97 é o ano do sobrevivendo no inferno dos racionais que é um marco fundamental do rap e do movimento RP hop no início da década de 90 existe um processo de formação de posses de associações entre público e grupos de rap e grafite enfim break mas principalmente os rappers e que vão ter um trabalho de organizar oficinas em bairros das periferias de São Paulo que é muito importante como um espaço de discussão de troca e que vai ter a presença de muitos desses rappers e no final da década a gente começa a notar que a presença do conceito de periferia e dessa problematização da relação de centro-periferia no rap ele se torna algo de muito maior destaque às vezes a gente entende hoje quando se olha a gente pensa que o rap ele tem essa a tendência de a gente achar que a periferia ela já está ali desde o início numa discussão do rap e é claro que existe uma discussão territorial no rap desde o momento que ele chega porque isso daí está colocado de alguma maneira mas quando a gente começa a analisar o contrapôs os discos do final da década de 90 com os primeiros discos mesmo dos Racionais mas também do RZO eu não usei o Sabotagem nesse momento porque a Sabotagem não só vai gravar em 2000 vai começar a gravar os discos em 2000 então a carreira é bem rápida mas quando a gente começa a observar isso existe uma uma apropriação o movimento de apropriação da categoria de periferia que não aparecia nos primeiros discos do rap e mais do que isso essa categoria ela vai ganhando um espaço e uma função na organização da associação entre a condição de raça e classe então tem uma função que vai por um lado organizar o fortalecimento dessa identificação com raça e classe então é como se fosse território, raça e classe através do conceito de periferia e no outro sentido a construção existe um movimento de translocalização que é uma coisa muito interessante que a gente observa nos discos se a gente pega o primeiro disco de Racionais o Raio X Brasil quando começa de 93 e começa a aparecer o conceito de periferia mas aparece só duas vezes a palavra periferia é mencionada duas vezes no disco os salves por exemplo são salves para bairros da zona sul de São Paulo de uma maneira muito mais localizada digamos assim embora exista já a questão da periferia como uma coletividade um coletivo singular que envolve diferentes periferias no sentido assim ou da quebrada no sentido mais geral mas é muito mais presente a coisa da linha quebrada um testemunho ocular ainda mais localizado e não sobrevivendo no inferno isso vai ter um impacto muito grande em outros discos de rap nesse momento e os discos do RZO o disco do RZO Todos São Manos de 99 é muito expressivo disso porque eu fui contar eu acabei contabilizando isso e aparecem 27 vezes em frases diferentes o termo periferia no disco de 99 e no disco de 93 não apareceu nenhuma vez então assim existe um movimento de apropriação muito claro da categoria mas que mais do que simplesmente se apropriar eles vão que é uma categoria que circulava na imprensa cada vez mais de forma cada vez mais forte mas com outra com outra significação muito mais no sentido da negação antes da imprensa era trabalhada na academia já desde os anos 70 mas que os réperes vão se apropriar durante os anos 90 e principalmente na segunda metade da década e isso tem uma presença muito grande nessas disputas simbólicas apontando muito isso porque parece cada vez mais que isso é importante independentemente de ter o rap no invasor isso faz parte de uma conjuntura uma estrutura da conjuntura pensando no Salles em que essas categorias estão passando por um processo de avaliação muito intenso e de disputas muito fortes também e não tem como pensar o invasor sem ter isso em consideração acho que isso é um dos principais elementos as principais hipóteses que eu tenho trabalhado mas ela vai além disso porque o outro ponto dela tem a ver justamente com o fato de que o rap ele precisa ser entendido e esse espaço nesse contexto eu estou pensando num rap ligado ao movimento hip hop então é um rap que tem uma série de princípios presentes ali naquele momento porque é preciso fazer um recorte dentro do que está trabalhando e dentro daquele momento dos anos 90 existe uma série de princípios que organizam esse pessoal e eles são muito próximos o Sabotage Racionais o RZO o pessoal do DMN enfim o Rappenhood essa galera está muito próxima formando quase que uma espécie de posse tem gente que fala sobre isso e eles vão estar trabalhando um dos elementos muito importantes que eles vão trabalhar é justamente a questão de uma reflexão sobre como que a relação centro-periferia se relaciona com o crime e o Rappen ele vai ser também um agente fundamental em estabelecer em pautar uma discussão sobre um crime que não é um crime confinado à periferia que é a criminalidade como sendo um fenômeno social que perpassa a relação centro-periferia que tem uma que chega na periferia de fora e que vem associada a uma crítica da ordem social então a maneira como os racionais já desde 1993 lá no Rastro Brasil mas também principalmente sobrevivendo no inferno vai tratar do crime e de como que o crime se desenvolve vindo de fora da periferia é articulado com uma crítica sistêmica de uma ordem capitalista selvagem isso é dito com todas as letras nos discos racionais isso vai aparecer em letras de sabotagem também e eu queria falar mais um pouquinho do sabotagem apesar de que acho que os racionais eles são fundamentais para estabelecer essa discussão e isso vai estar presente em uma série de músicas enfim no Brasil mas existe uma música dos racionais que acho interessante só para mencionar porque muita gente falou a Maria Ritaquel tem um artigo em que ela comenta sobre isso enfim e existe uma música que é Mano na Porta do Bar em que é a trajetória do crime onde se pontua o crime como um momento de não é a pobreza que gera o crime o criminoso mesmo na periferia ele não é um produto da pobreza ele é pensado nessas letras dos racionais diferentes letras dos racionais como um produto de um encontro entre uma série de dificuldades que você tem de acessar uma realização subjetiva no mercado que é algo que vem valorizado dentro de um contexto de de afirmação do neoliberalismo no Brasil inclusive a dificuldade entre você acessar isso e a desigualdade e isso faz parte é um dos fatores que mobilizariam uma série de caminhos a partir da periferia que pessoas da periferia seguissem o caminho do crime enfim e isso vai aparecendo sabotagem inclusive em reflexões em entrevistas dele que é uma pessoa que teve uma experiência no tráfico e que vai participar como consultor do invasor e eu penso essa relação de uma forma dialógica que vai além dessa consultoria mais diretamente ligada à gênese do filme porque isso está presente como uma reflexão que está amadurecendo no âmbito do rap e de alguma maneira isso vai estar aparecendo no cinema através desse agenciamento do rap só que o sabotagem ele tem uma participação direta no filme no momento em que ele orienta como que vai ser a caracterização desse personagem da periferia e entre esses aspectos existe uma ênfase muito forte em determinadas características que estão associadas ao consumo enfim e essa realização no mercado desse personagem de origem periférica o matador na periferia e tal e ele chega a comentar sobre alterações que ele faz no roteiro a gente não sabe exatamente como que foi esse processo ali na construção do filme mas de uma forma muito quando a gente vai pensar nesse pensamento de sabotagem esse elemento se destaca muito e um dos elementos é curioso porque um momento de maior presença do reto do filme é justamente como se fosse um videoclipe de sabotagem de certa maneira em que ele se dá justamente com o personagem do Anís com esse personagem da periferia dirigindo um carro e aquele clipe ele tem embora ele seja feito sobre o ponto de vista da menina da filha da burguesia que o cara começa a namorar e tal ele é todo filmado com um plano de ponto de vista dela existe essa ênfase no Anísio dirigindo o carro dela e levando ela para passear na periferia e é onde o sabotagem mais interviu pelas informações que a gente tem também nessa construção desse momento desse passeio enfim e que tem uma diferença grande em relação a outras formas de figuração do crime no cinema então por uma série de razões esse diálogo ele está presente no filme e eu acho que é um pouco por aí que eu estou seguindo essa pesquisa não sei se ficou um pouquinho confuso eu cheguei a preparar aqui uns trechos das músicas para comentar e tal mas eu acho que ia ficar entrando um pouquinho ia acabar ficando muito longo aí sim eu não entrei nesses comentários Guilherme muito obrigado Guilherme é o nosso representante aqui do cinema porque sempre no Laboia a gente tem esse trabalho também com a questão das imagens muitos trabalhos com cinema e pensar especificamente o rap hip hop encontrar que o Guilherme tem como eixo o filme O Invasor e ele traz algumas temáticas e a temática do rap do hip hop ficou muito forte agora eu te ouvindo aqui falando também de sabotagem como isso cresceu também na sua tese e essas discussões sobre centro e periferia são muitos debates que eu acho que é só para a gente passar a palavra para o Caio a questão do rap do hip hop que passa por um debate público que se manifesta no cinema por exemplo nas letras das músicas então tomar esse universo da imagem da oralidade nas letras do próprio do próprio rap nos interessa muito então obrigada Guilherme vou passar para o Caio que já está aí cadê o Caio? Eu estou como Juliana na verdade aqui achei vocês estão me ouvindo bem aí? Sim maravilha Caio que eu estou com um computador emprestado aqui eu não sei não tenho muita intimidade com ele bom para quem não me conhece acho que a maioria daí eu só conheço a Amanda claro a Junielli minha orientadora o Guilherme a gente trocou uma ideia também num outro evento Guilherme desculpa eu ouvi seu áudio que você me mandou que você teve toda a responsabilidade de me mandar ainda não pude te responder mas a gente vai conversar legal até até o evento de março e é isso gente eu queria dizer que eu estava no no programa de mestrado né até ano passado só que bom pintou oportunidade de reingressar com uma bolsa né então eu não cheguei nem a qualificar logo o meu trabalho ele ainda se encontra meu projeto ele ainda se encontra ali em desenvolvimento e amadurecimento né das suas principais ali hipóteses e caminhos o nome provisório até agora do meu projeto se chama engajamento político no rap brasileiro da consolidação neoliberal à ascensão da direita ultraconservadora então é mais ou menos com esse recorte que eu vou trabalhar desde a do desembarque do hip hop né através dos seus primeiros elementos que vão se vão se manifestando aqui em solo brasileiro até atualidade né vamos colocar assim um período pré-pandêmico tendo como pano de fundo então essa afirmação do neoliberalismo no Brasil principalmente na década de 90 e se a gente puder falar também desse período de um período neodesenvolvimentista do governo petista aí mas para para a década de 2000 né e em diante mas o principal enfoque o principal lente pelo qual eu vou abordar o elemento esse elemento do hip hop que acaba se destacando que é o rap é a lente do engajamento político presente nas representações sociais construídas pelos MCs pelos artistas através de suas letras e através de depoimentos de entrevistas da sua práxis mesmo como como um artista né então assim eu estou nesse caminho que eu vou seguir eu vou considerar as origens do hip hop no solo do solo estadunidense para cá seus primeiros passos chegando ao momento importante que é a década de 90 e aí eu já vou aproveito já aproveito muito do acúmulo que o Guilherme colocou sobre esse sobre esse período né é só para adicionar que esse período foi uma de acordo com o Roberto Camargos que é um livro importante aí que eu vou usar na minha tese ele foi um período da construção do sujeito engajado no rap no Brasil né então aí a partir da influência das posses de uma influência ainda mais presente do movimento hip hop mesmo o rap ele o rap no Brasil durante a década de 90 ele se manifestou através desse compromisso né que o Sabotage coloca né o rap como compromisso um compromisso que seria um compromisso esse com as com as questões sociais com a crítica social e essa era mais ou menos a cara que o oi deu eco aqui essa era mais ou menos a proposta né esse compromisso político pedagógico do que foi se firmando aqui no rap brasileiro desde então até o momento de virada né da década de 90 pra essa década de 2000 onde o rap ele já ele já tá mais afirmado assim junto ao público né o Racionais ele já é uma banda consolidada assim como outros o Sabotage MVBio já são feitas mais aproximações com a indústria cultural brasileira e há toda uma mudança também estrutural da sociedade brasileira inclusive se a gente for falar de de inclusão digital né uma um elemento importante aí que veio com o período do governo do PT e sendo a inclusão digital um elemento muito importante pro rap que sempre se desenvolveu às margens da indústria fonográfica e sempre usou a internet como um propulsor aí né junto ao público então é tanto desde o momento da sua produção até o momento da sua circulação então a década de 2000 também ela ela em diante ela trouxe também um aumento no poder de consumo isso fez com que tanto o público quanto a a os produtores né os artistas se transformassem já é uma nova geração mais habituada também a esse contexto e aí são os primeiros momentos de uma de uma criação de uma formação de uma indústria né no rap brasileiro uma uma conformação do que eu diria também que seria esse sujeito engajado do século XIX para um sujeito engajado de apartamento se a gente puder botar assim no já nessa década de 2000 isso eu tô falando principalmente do mainstream né o rap ele nunca se desconectou né das questões ligadas às classes populares a população negra brasileira nada disso mas eu tô falando ali daquela primeira prateleira de circulação principalmente é e seria se for um momento de embranquecimento do rap brasileiro também né se você pegar os principais grupos que estavam em voga aí a partir de de 2006 7 a gente vai ter Conecrio Diretoria a gente vai ter Oriente 3030 numa margem distante entre tantos outros que são que são Cacife Clandestino tem o Costa Gold são tantos são todos MCs na sua maioria MCs brancos artistas brancos que na sua maioria não vieram da periferia né nem das favelas então é uma nova cara desse 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 rap que responde muito ao contexto e essa é uma articulação que eu procuro fazer em toda a minha pesquisa articulação do contexto social que se transforma e como o rap brasileiro ele responde a isso e interfere também nos debates que vem junto dessa transformação através de representações sociais construídas pelos MCs até que a gente chega numa parte final que seria uma parte mais contemporânea já de já numa nova já numa nova situação né de ascensão da direita de de enfim é neonazista na rua bolsonarismo e uma crise econômica mais acentuada também e como que o o rap já como uma indústria mais consolidada um processo de mercantilização mais avançado ele responde a isso né como coletividade então essa já é uma parte que ainda precisa ser mais trabalhada mas a gente tem aí alguns debates que podem ser ser feitos como a afiliação ali de muitos MCs o movimento vem pra rua naquela época um debate importante de ser feito também enfim é é é é algo que está sendo que está sendo aí cozinhado ainda né esse projeto e ele conta obviamente com com fonte principalmente do tempo presente né as letras as entrevistas enfim os posicionamentos no geral dos artistas matérias de de jornal de programas de televisão há uma é há uma preocupação que na verdade ela é mais do que é natural é quando se aborda esse tema com a interdisciplinaridade então a maioria da bibliografia ela não ela não vem necessariamente do o campo historiográfico né ela conta com muitas contribuições principalmente do campo da comunicação também esse é um desafio para mim na verdade não estou muito acostumado com isso mas enfim é é importante é considerar isso e assim as questões como eu não sou também muito familiarizado com a história pública eu fui é eu foi uma reflexão assim que eu procurei fazer para trazer aqui para vocês eu acho que as questões de debate público contemporâneos né que estão presentes nessa pesquisa a Juniel já abordou a maioria deles né o próprio rap em si ele já já é um já é um assunto no debate público mas principalmente porque ele carrega uma demanda social forte sobre a questão racial hoje em dia né e tudo que vem agregado juntos questões de identidade racismo estrutural violência policial desigualdade social as relações dessa pauta com o mercado e com a cultura dominante acho que todas essas são questões importantes que estão aí em voga latentes assim como a ascensão da direita né essa questão do fascismo eu esqueci o nome do do rapaz que falou disso aqui no começo que é o professor acho que ele não é que eu tô eu tô sem o meu site o Lucas o Lucas isso achei muito legal e e quero dar uma olhada nesse curso aí né que ele que ele vai estar propondo acho que vai ser importante também pra mim e assim basicamente isso é o que tá sendo é o que eu tô tentando construir aí de projeto né não poderia falar mais assim da última vez que me pediram pra falar em 20 minutos eu falei em 45 e aí eu agora eu me policio pra sintetizar bastante qualquer coisa a gente conversa mais pra frente obrigada Caio super importante no final também a gente conversa um pouco sobre essas questões das fontes pra história do tempo presente pra que a gente possa mapear essa circularidade do debate público são questões muito fortes vou passar já de uma vez pra gente poder ouvir a gente já tá quase vamos ouvir agora o André pra gente pensar um pouco essa questão da decolonialidade da quebra das estátuas e depois o pessoal com os pescadores eu tô sempre juntando aqui o Ademas com o Pedro mas depois eu vou falar mais pausadamente porque o Pedro tá com um projeto mais recuado ele que já trabalhou especificamente com um tempo super presente tá com um projeto um pouco mais recuado mas é isso vamos lá pro André então obrigada Caio André tá por aí? Tô aqui gente boa tarde vocês estão me ouvindo bem? Sim cara fomos agraciados aqui porque tava tendo uma obra aqui do lado de casa tava uma barulheira mas agora agora tá silencioso acabou bom gente o nome do meu projeto é quebra das estátuas possibilidade de uma reescrita decolonial e pública da história esse projeto ele nasceu de uma essa pesquisa na verdade nasceu de uma vontade minha de tentar explorar as possibilidades dentro das duas chaves teóricas né da história pública da decolonialidade e não era exatamente o meu primeiro projeto de mestrado né eu cheguei a entrar no mestrado com um projeto um pouco diferente e a Junielli nas nossas conversas deu a a ideia né a provocação de eu pensar um pouco os recentes movimentos de contestação de patrimônios que a mídia vai chamar de quebra das estátuas ou então de remoção de monumentos e coisa do tipo das variadas formas né que isso vai repercutir e aí a ideia então foi mobilizar exemplos né movimentos sociais que levaram a remoção de estátuas ou a contestação de alguns monumentos como motor dessa discussão em cima da história pública e da decolonialidade o projeto ele tem a pesquisa ele tem como a maior parte das fontes materiais de imprensa mas também coleto fontes audiovisuais depoimentos de alguns participantes de determinados movimentos apesar de não ter sido entrevistas feitas por mim talvez isso possa ser até uma possibilidade no futuro na graduação eu trabalhei com história oral mas agora no mestrado não estou e também alguns materiais das páginas oficiais né de materiais produzidos pelos próprios movimentos ao todo eu selecionei três estudos de caso principalmente né que são e aí cada capítulo se estrutura em cima de cada um dos três o primeiro movimento ele está relacionado a remoção de uma estátua do Cecile Rhodes que foi um colonialista britânico na África do Sul a estátua estava bem na entrada da universidade da cidade do cabo né uma das principais universidades do país e aí o movimento ele acabou recebendo nome hashtag circulou nas redes repercutiu no mundo inteiro se tornou um debate público que extrapolou os limites da África do Sul tanto é que alguns esse movimento já foi alguns anos atrás e nesse ano repercutiu na Inglaterra em Oxford um movimento com o mesmo nome da África do Sul o Rhodes Must Fall com o mesmo nome só com o Rhodes Must Fall Oxford como se fosse uma filial do movimento e acabou e eu achei muito legal utilizar ele para tentar entender algumas dinâmicas que levam à presença de leituras do passado na atualidade e eu acho que tem um texto muito legal do José Newton Menezes que está naquela coletânea do Que História Pública Queremos o próprio eu adoro esse livro e aí que ele faz uma pergunta do GVS que ele fala se todo patrimônio é uma forma de história pública e que logo na primeira página ele afirma ele tira a interrogação e bota uma explanação e isso foi interessante porque pensaram a questão da quebra das estátuas em movimentos de contestação de monumentos e tudo mais me faz muito pensar que é indissociável refletir sobre esses monumentos e as leituras de passado e sentidos de passado que estão imbuídos nele e pensar essa ideia da presença de uma estátua de um colonialista britânico dentro de um país colonizado pelo Reino Unido traz muito essa dimensão como que o simbolismo do C.C. Rhodes está num espaço de produção de saber dentro da África do Sul isso foi essa ideia da decolonialidade e da descolonização do currículo foi levantada pelo movimento isso está nas páginas do movimento nas redes do movimento e foi levantado também na época o movimento acabou extrapolando simplesmente a ideia de retirar a estátua e acabou também organizando debates organizando rodas de conversa em torno da descolonização do currículo da UCT da Universidade da Cidade do Cabo o segundo exemplo eu quis trazer mais aqui para a nossa casa quis trazer para a América Latina para a gente pensar a decolonialidade mais no debate latino-americano e no momento da pesquisa eu acabei me deparando com um evento uma remoção de uma estátua que aconteceu no ano passado em outubro do ano passado então foi interessante porque boa parte desse trabalho e principalmente desse segundo capítulo ele foi sendo escrito a quente no momento que eu estava escrevendo as coisas estavam acontecendo e acabou se tornando uma experiência nova para mim como que e super ligada a questão da repercussão porque a todo momento eu estava pipocando alguma coisa nova na imprensa nas mídias e tudo mais e bom de maneira bem resumida o caso foi relacionado a movimentos de contestação diversos rolou uma petição pública teve manifestações públicas estava ameaçado uma manifestação para o 12 de outubro uma data importante para a América Latina como um todo e que acabou fazendo com que a chefia de governo da cidade do México decidisse retirar a estátua do Cristóvão Colombo de uma das principais avenidas da cidade e é uma estátua muito famosa se botar no Google vai aparecer TripAdvisor dicas de viagem é um monumento turístico da cidade e a remoção ela acabou incentivando muito o debate público nos veículos de imprensa do mexicanos como a Universal ou o Assal de México que eu tentei trazer de alguma forma e também em outros locais e acabou sendo também impulsionado por uma onda que ocorre também em 2020 de questionamento do patrimônio que é muito impulsionado nos Estados Unidos muito a ver com a causa da questão das relações raciais do racismo estrutural e que vai assumindo dimensões novas à medida que ele também vai se colocando e eu achei interessante trazer a questão da decolonialidade para pensar esse movimento para trazer um pouco a estrutura de poder a estrutura das relações globais que vão que vai enrendar esses vários tipos de opressões eu gosto muito quando um autor chamado Ramon Grosfog fala muito sobre os vários enrendamentos que a colonialidade essa estrutura de relações globais ela traz nas diferentes hierarquizações do ser humano nas questões raciais nas questões de gênero nas questões de classe geopolítica do conhecimento do poder e tudo mais e isso acabou sendo interessante porque eu consegui ver nos movimentos de contestação aquele monumento do Cristóvão Colombo uma potencialidade de discutir a questão do passado colonial como que uma leitura idealizada de um passado colonial ligado à história europeia está dentro da história mexicana no espaço público se a gente aceita aquela ideia do José Newton de que todo patrimônio é uma forma de história pública então que ideia de história pública está sendo passada pelo monumento do Cristóvão Colombo que sentido de passado está sendo colocado e como que as reações à existência daquele monumento à presença daquele monumento em um espaço turístico da cidade da capital mexicana traz como uma nova visão no plural novos sentidos outros sentidos de história que estão sendo colocados ali e bom por último no terceiro capítulo teoricamente eu tentei trabalhar mais aproximações entre a história pública e a decolonialidade e pensei trouxe aí os exemplos de 2013 2016 por falta de um termo melhor das pichações entre aspas do monumento às bandeiras e da estátua Borba Gato em São Paulo aqui eu consegui achar uma boa parte de artigos de várias áreas de antropólogos historiadores de uma galera também que trabalha fora das universidades instituições de museus e tudo mais sobre esses movimentos que tem uma repercussão muito grande são mais de fácil acesso porque está aqui do lado e que acabaram também sendo interessantes porque eles invocaram muito a questão uma questão ontológica da colonialidade que é a ideia de um ser colonizado um ser diferente que não é o ser europeu e como que a gente tem a separação do mundo entre o que é europeu e o que não é europeu basicamente o que é ocidental ou não ocidental e como que a gente teve organizações indígenas que vão assumir o protagonismo nesses movimentos e vão também dar as suas versões dar os seus sentidos de passado para aquela história dos bandeirantes para aquela história dos movimentos sociais e eu trouxe um depoimento de um do Marcos Tupan não fui eu que colhi isso saiu na imprensa falando sobre Marcos Tupan só uma explicação acabei me enrolando ele faz parte da Comissão Envirupa Guarani um movimento ali representante do povo Guarani organizado em São Paulo mas que tem ações em todos em todo o Brasil e ele faz um depoimento falando um pouco sobre aquela história do movimento das bandeiras sobre qual é a visão da comissão do grupo sobre a história dos bandeirantes sobre quem eram os bandeirantes e tudo mais e o interessante para a gente é que a gente trabalhando na historiografia brasileira a gente tem um conjunto de fontes muito grande e entende esse debate envolvido na questão de quem eram os bandeirantes mas quando a gente sai um pouco da universidade e das salas de aulas da academia a gente começa a ver que boa parte nas escolas e nos patrimônios e nas instâncias oficiais aquela visão dos bandeirantes como desbravadores aventureiros ainda é muito popular e ainda é o como o Caio falou o mainstream o que está no debate público com mais força e bom algo que eu e a Junelle me provocou e eu estou tentando agora para a qualificação que vai ser mês que vem é trazer um pouco mais da repercussão citar um pouco mais as fontes trazer um pouco mais de como que esses movimentos eles repercutiram na sociedade eles impactaram nos materiais de imprensa eles impactaram nas discussões públicas e aí tem alguns vídeos muito interessantes de organismo de imprensa entrevistando pessoas na rua perguntando para elas o que aquele estado significa como que o que elas pensam sobre aquele monumento sobre aquela história e tem muita coisa interessante tem muitas conclusões sendo colocadas de como que apesar de os monumentos e perceber que o patrimônio oficial nesses casos ele traz um componente de uma história única que ignora a pluralidade de sentidos de história que a gente tem isso não é isso não se reproduz no debate público nas entrevistas das pessoas em como elas encaram nas experiências vividas e como que na verdade enquanto algo público é muito mais diverso e muito mais plural do que essa versão única da história que vem sendo colocada tradicionalmente no patrimônio claro que a gente tem algumas exceções ao caso tudo mais mas eu acho que em geral é isso se eu tinha uma pergunta coisa do tipo maravilha André muito obrigada e também imperdível a qualificação do André dia 30 duas horas a gente vai ter a presença do Ricardo Santiago da Ana Mauade e vai ser legal para discutir essas coisas que estão tão fortes aí né mais um uma força aí dessa circularidade dessa história do debate público muito obrigada André vamos passar agora para Ademas está por aí Ademas a professora Marina está aí também quando Marina quiser falar chegar é só chegar tranquilo a Marina aí gente falando de decolonialidade André falando cabo verde e tudo mais e Marina ali olha só professora Marina muito obrigada Marina fala Marina tranquilo Marina é moradora de Itaipu também ah é pronta assim estou muito feliz de ver todo mundo voltando aí com calma porque os momentos são difíceis a gente tem que ter calma para poder começar para poder continuar também é eu faço uma pesquisa aqui em Itaipu com os pescadores que é uma comunidade local né na verdade essa pesquisa ela vem sendo realizada já há bastante tempo neutro do laboratório com a professora Juniere com outros professores também que a gente sempre vai conversando vai dialogando é e essa pesquisa foi uma satisfação muito grande de estar sendo realizada principalmente agora essa entrada no mestrado é por vários motivos né motivos principalmente afetivos porque são são partes de pertencimentos também né como morador da região falar sobre a região para mim é muito importante então conhecer outras pessoas que também veem essa região e trabalham essa região de diferentes formas visualizam ela de diferentes formas também para mim é muito importante é eu pretendo falar aqui um pouco sobre a pesquisa é a divisão de etapas né na verdade abordagem que eu quero realizar e demonstrar um pouco para vocês sobre essas reflexões que eu tenho trazido durante esse tempo essa pesquisa veio desde o PIBIC com a professora Juniere que a gente fez um projeto pensando as narrativas públicas já desses pescadores contextualizadas no processo de crescimento urbano dentro da especulação imobiliária que é a especulação imobiliária que estava sendo está crescendo realmente a região ela está sendo ameaçada até hoje pela questão da especulação imobiliária pela elevação dos patamares né dos prédios que estão chegando pessoas com outras visões de mundo e recuperar essas visões de mundo que são particulares essa experiência histórica dos pescadores é o objetivo principal dessa pesquisa e o acesso a essas narrativas essas trajetórias elas têm se encontrado com esse espaço com os significados que Itaipu vem adquirindo também nesse processo de transformação um dos exemplos que eu posso trazer para vocês dentro dessa contextualização que vem desde a período da ditadura militar a partir da década de 70 especificamente é a própria mudança do nome da região Itaipu antes era conhecido como o segundo distrito da cidade de Niterói uma área que era classificada como uma área rural e também reconhecido como um parque ecológico e aí as convergências com as transformações fizeram por exemplo com que o movimento ambientalista que tem um diálogo muito forte com os pescadores e com a pesquisa que a Junielli tem feito com o Cainan também que é nosso parceiro demonstram essas visões de mundo quando elas vão convergindo mas isso é um outro processo não vou entrar nisso agora eu vou falar especificamente sobre essas questões com os pescadores como eu estava falando esse processo de crescimento urbano especulação imobiliária essas transformações recentes que vem desde a década de 70 e que fizeram o nome de Itaipu mudar foram produzidas a partir de projetos de Estado projetos de modernização classificações específicas relacionadas a essas ideias de modernização que fazem com que Itaipu inserido dentro desse processo de expansão de visões que são importadas a gente tem um processo de crescimento de associações um processo de globalização mesmo o acerramento da globalização fizeram com que essa modernidade transformasse Itaipu e as gerações de pescadores que surgiam que se desenvolviam essa sociabilidade dos pescadores ela é afetada por essas transformações esse contexto fez com que a pesquisa abordasse também outras questões como o próprio a própria participação de empresas do mercado imobiliário em uma das referências interessantes que eu tenho encontrado e a associação também dos interesses públicos e privados sendo ofuscada uma ofusca a outra foi a presença por exemplo de um ex-ministro de governo no planejamento da obra em Itaipu que era o Reis Veloso ele foi ministro do planejamento do período do governo no Geisel e assim que ele foi ao Médici e assim que ele foi e saiu do governo ele obrigado quem fez o comentário eu não consegui ver o nome mas obrigado esse ministro ele fez parte do planejamento regional da empresa em Itaipu o Reis Veloso é meu conterrâneo as coisas vão aparecendo as convergências sempre vão aparecendo eu nunca acho que é por acaso desisti de achar que as coisas acontecem por acaso mas essas transformações associadas com o processo de modernização as intenções do próprio governo esses planejamentos essas referências em Itaipu surgiria ali como uma primeira comunidade planejada surgiria aqui como uma primeira comunidade planejada do Brasil e essas famílias de pescadores elas foram afetadas diretamente por isso os pescadores que surgiam que surgiram que nasciam nessa década de 70 são as principais referências que eu tenho para manter esse diálogo porque hoje eles representam essa tradição então eles me contam muito sobre esse passado e me dão acesso a isso essas reivindicações de tipo ver Itaipu como Itaipu não como parte da região oceânica mas Itaipu como uma região mais ampla que incorporava várias comunidades não só dos pescadores mas também dos quilombolas dos sitiantes de outras regiões que é uma outra visão sobre a região não é a visão que foi importada é a visão que surgiu aqui de alguma forma é uma visão que ela permite com que Itaipu passe a ser vista de uma outra forma também no presente quando essas reivindicações são mobilizadas através das trajetórias esses pescadores apresentam em suas narrativas esses três pescadores são o Robinho o Maurinho e o Jairo né e bom quem são Robinho Marinho e Jairo o Robinho ele é um mestre de arrasto que me ensinou a pescar eu fui pra praia eu fui aprender a pescar com ele pra entender um pouco como é essa dinâmica como é esse tempo cotidiano né e como ele se manifesta ainda no presente quando essas reivindicações são faladas né é e como o Robinho ele tem uma presença muito especial na minha vida porque a gente se transformou em amigo né nós somos amigos nós perguntamos se um e o outro estão bem durante esse período de pandemia a gente se encontra com o Bertha hoje ele tá trabalhando saiu da praia tá trabalhando como segurança de um condomínio né entrada de Itacoatiara condomínio de luxo isso acontece bastante alguns pescadores por questões financeiras realmente saem porque a pesca não oferece mais é o abundância que existia antes né em relação a questões de poluição que são produzidas inclusive por esse processo de crescimento urbano né e que afetam diretamente as visões também de mundo que elas são sempre ressignificadas né essas trajetórias por exemplo levaram o Maurinho e o Jairo a se posicionarem dentro da pesca como pescadores são lideranças políticas né representantes institucionais mesmo da pesca em várias é várias unidades né existem nacionais esses pescadores estão presentes né atuando diretamente na produção de políticas públicas para pesca na reivindicação direta por esses direitos né o direito à tradição é algo que é sempre colocado né e essa tradição é que faz com que o pescador não seja só pescador em Itaipu ele é pescador de Itaipu quando ele fala que eu sou pescador ele é pescador porque ele pratica o arrasto porque ele tem a referência da tradição dos mestres né isso é muito significativo na produção daquela coletividade né daquele sentido de coletividade daquele sentido de público que talvez possa ser próprio dos pescadores de Itaipu né e dentro dessas transformações eu acho que a mais interessante que eu tenho observado né é como para o historiador que aí eu me coloco dentro desse processo essas referências de público como a própria Júmiely tinha falado né essa circularidade do debate público ela mostra que a pesquisa está viva a pesquisa ela está viva ela está acontecendo né enquanto eu acompanho a narrativa desses pescadores eu vou acessando várias referências de passado esses usos do passado eles são mobilizados mas eles também se tornam presentes eles se presentificam e apresentam várias referências né sobre a memória sobre a relação que esse passado como um tempo histórico tem com o nosso presente também como um tempo histórico né pensando a questão questões mais amplas né quando a gente pensa também numa abordagem de microhistória que é uma das questões que eu tenho tentado realizar paralelamente ao próprio uso das narrativas orais né o próprio uso da metodologia de história oral também está bem presente nessa pesquisa então acho que a abordagem ela se realiza assim dentro de uma perspectiva de microhistória né dentro desse contexto situado entre esses jogos de escala onde estão presentes também desde órgãos públicos de pessoas muito influentes né tanto nesse passado como para o presente também hoje os pescadores eles são afetados principalmente o Jairo né por uma ameaça de despejo porque alguns representantes públicos associados à maçonaria estão retirando o que hoje é reconhecido como quintal dos pescadores então essas demandas públicas elas vão vão surgindo né e para mim essa é a maior satisfação né poder reconhecer isso também no meu processo de construção como historiador como morador de Itaipu conhece busca acesso e tenta transformar também esse presente que está presente nele tatuando nele diretamente mas também como produtor de um conhecimento né essa essa atitude né de buscar acrescentar um conhecimento e ver como esse conhecimento ele atinge diretamente é essa coletividade essas pessoas e como esse conhecimento é necessário né eu acho que a questão pública aí que se faz presente é também né uma delas é a atuação desse conhecimento do historiador nessa reivindicação né dessas comunidades e como ele acrescenta isso valeu galera maravilha Demas muito obrigada estou muito feliz com este grupo com a gente eu organizei uma fala mas eu pensei eu já sou desorganizado mesmo vou falar de qualquer jeito aqui não falou ótimo muito bom muito obrigada chamar o Pedro Pedro Wagner para conhecer todo mundo na verdade deixamos aí Pedro e Rodrigo para o final mas na verdade para eles irem sentindo aí também todo mundo porque não conheciam ainda a gente Pedro querido muito bom você estar aqui com a gente estou muito feliz parabéns pelo projeto super cuidadoso que você mandou está um primor o seu projeto vamos lá bom boa tarde para todos e todas eu sou Pedro eu estou aqui no estado do Piauí eu estou na zona rural dentro de uma ilha então se vocês ouviram passarinho uma galinha alguma coisa do tipo releva é o como a gente fala aqui é a zoada é o barulho externo eu sou formado pela estadual do Piauí em história e fiz meu mestrado lá em São Paulo já que assim eu vou falar por onde eu andei e agora uma pena não estar no Rio porque eu super queria estar mas enfim para o doutorado eu construí um projeto baseado em fontes que eu saí pesquisando ao longo do meu mestrado o menino anterior ele falou sobre a questão dos pescadores e eu continuo estudando os pescadores mas eu expandi um pouco a minha questão é o litoral piauiense são as praias piauiense as praias o litoral como um todo ele não é uma construção natural ela é naturalizada e se ir a praia que a gente tem hoje que a gente acha que é tão natural ele não é ele é uma construção histórico social pelo menos lá do século XVIII para cá e principalmente essa equação que nós temos de sol sol, calor e areia é uma equação mais recente ela é de 1930 para cá anterior a isso as pessoas eles iam a praia para para se curar de algum de algum mal de alguma doença eram receitas médicas de mulheres que estavam segundo eles com histerias com depressão então tudo isso era uma outra lógica de você ir à praia então meu projeto ele como a professora já me ensinou ele é um pouquinho mais recortado na baliza temporal entre 1930 a 1970 hoje eu vou explicar porquê e eu viso entender o que eu chamo de cultura balneária no litoral do Piauí o que é essa cultura balneária é esse ir à praia então eu vou entender a praia como um espaço de conflitos entre tanto as pessoas que iam à praia para se divertir como eles chamam para fruir para fazer a vilejatura quanto as pessoas que lá estavam o historiador francês Alain Corbin tem um livro magnífico chamado Território do Vazio e quando a gente sempre fala em praia é sempre como se não tivesse ninguém então a minha preocupação também é com os pescadores que são esses habitantes do mar esses habitantes da praia esses habitantes do território do vazio então opa não é território do vazio já existiam pessoas que lá estavam e que a gente simplesmente vai e acaba ocultando e some da paisagem praiana devido a a fruição devido ao lazer e tal e o que eu ia falar mais? muita coisa que eu ia falar é e por que o o Piauí? o Piauí porque é o meu estado e eu vou estudar duas praias não, mentira três praias Pedra do Sal que fica na ilha em que eu estou e Atalaia e Amarração que fica no município vizinho de Luiz Correia e naquela época as pessoas elas iam à praia de tempo então a minha cidade Parnaíba que inclusive é a cidade onde o ministro Reis Veloso nasceu e as pessoas elas adoram esse cara mas eu tenho uma desconfiança dele enfim as pessoas elas iam à praia de trem pelo menos para Luiz Correia e para cá para Pedra do Sal elas vinham em carros de boi em carro de boi em carroças então há uma distinção social entre uma praia era praia de rico e outra eram chamadas praias de pobres então eu quero entender essa cultura que já era uma cultura urbana da cidade de Parnaíba e que dentro da praia ela acaba sendo se refletindo eu acho que é bem interessante falar um memorialista eu vou usar a história oral vai ser pra poder me dar eu espero que eu consiga achar bastante entrevistadas pra poder fazer isso mas eu vou trabalhar com memorialistas com jornais e um dos memorialistas Guedes Pires de Lima Rabelo ele falou o seguinte que no Piauí nos anos 30 a gente tinha formas bem instantes de dividir a população paulense em duas a cunha e o caboclo como eles chamam que são as pessoas pobres e o rapaz e a moça que eram as pessoas ricas então dentro do vocabulário nós temos essa forma de distinguir e nas praias também os modos de vestir os modos de você ir à praia tudo isso era uma forma de distinção social que aparece tanto na na cidade e acaba sendo refletida na praia e aí vem a minha questão com os pescadores é cadê essas pessoas que não participam disso como disse um outro memorialista o Alarico da Cunha ele fala que quando vinha os parnaibanos para escorrer a Pedra do Sal nesse momento os pescadores aproveitavam para lucrar então vocês vêm aqui na casa da gente a gente não pode lucrar um pouquinho mais em Pedra do Sal tem uma outra relação que é bastante interessante no mestrado eu entrevistei uma senhora e ela disse que eles chamavam quem vinha de fora do pessoal do continente de os brancos então há várias formas de de se esqueci a palavra de se ah esqueci mas vai dizer e aí são as formas de distinção social dentro desse desse território então eu quero entender essas praias enquanto palco de disputa social de disputa de projetos de disputa de cultura e onde é que está esse projeto dentro do debate contemporâneo ele está dentro do ambientalismo que são as forças sobre o ambiente principalmente sobre o litoral não só piauiense mas sobre todo o litoral brasileiro o colega falou anteriormente sobre Itaipu no Rio de Janeiro eu não tenho muita familiaridade com a geografia do sudeste nessa questão de conflitos mas é do nordeste aqui vale lembrar por exemplo aquele crime ambiental de grandes proporções no final de 2019 com o olho da praia então tem todo esse debate sobre o meio ambiente que é muito caro eu venho da história ambiental tem a questão das populações tradicionais que eu trabalho isso desde da graduação então é dentro disso documentar ouvir essas pessoas e recontar e contar novamente essas histórias que elas foram silenciadas pelo barulho das ondas do mar e que acabam dando espaço várias experiências sumiram foram silenciadas por empreendimentos aqui no Piauí as pessoas estão redescobrindo o litoral então está tendo um grande avanço imobiliário aqui no município vizinho em Cajuíra da Praia por exemplo eles destruíram uma grande quantidade de manguezal não pode mangue é protegido por lei e isso dentro de uma área de proteção ambiental federal então são todas essas questões que embora eu seja um recorte mais arrastado mas ela é bastante presente eu acho que era isso de forma bem sintética maravilha Pedro te ouvindo agora e juntando aí com o Ademas a gente vai fazendo alguns ajustes para o evento de março mas eu acho que pensar assim um grupo de discussão sobre ambientalismo mercado imobiliário que eu acho que vai funcionar e aí eu penso que o André Marina também vai participar com a gente em março podemos pensar essa coisa dos patrimônios e aí Samanta que está aí professora Samanta que está aí também essa coisa dos lugares de memória a gente vai juntando né vamos pensando com calma isso aí mas valeu Pedro valeu Ademas e aí agora a gente escuta o Rodrigo o Rodrigo está por aí com a questão da militarização das escolas e a gente fecha com o Lucas com a questão mesmo dos policiais antifascistas e a gente vê esse contexto aí final Rodrigo está por aí? Estou sim professora recebi uma ligação logo agora eu estava resolvendo aqui maravilha aí Rodrigo chegando como é que está a sua internet aí Rodrigo? está ruim para a câmera? está tranquilo maravilha está tranquilo então pessoal boa tarde todo mundo eu e a professora Juniela a gente nem se nem comentou ainda muito sobre o projeto a gente falou mais sobre sobre questões bem genéricas sobre o meu projeto e primeiro eu estou trabalhando eu ingressei no doutorado para continuar uma uma sequência de continuar falando também sobre o estado de Goiás que foi aquilo que eu pesquisei no mestrado durante o mestrado eu pesquisei o ensino de história durante a ditadura militar em Goiás e aí eu continuei com essa com essa curiosidade nessas duas temáticas que que são a educação e a educação e o militarismo né e aí algo me algo me me deu um insight assim quando eu pensei em fazer o projeto para o doutorado que foi ao pesquisar a ditadura militar ao pesquisar o ensino né eu percebi como que no estado de Goiás a gente não a gente não só no estado de Goiás né mas no Brasil como que a gente não rompeu com a apesar da de uma luta gigantesca política institucional para para tirar os militares do poder tirar os militares do controle total né da da política no país como que como que eles ainda tiveram e continuaram com influência política educacional mesmo depois do fim da ditadura militar né e em Goiás isso é surpreendente e foi isso que me que me motivou a iniciar o projeto né surpreendente porque quando quando a gente quando eu pensei em fazer o projeto eu já pensei nessa temática das da militarização das escolas por um motivo o motivo é quando eu tive acesso aos dados de quantidade de colégios militares que existem no país né no caso de Goiás esses colégios são militarizados mas a partir da Secretaria de Segurança Pública né é até uma discussão que eu vou fazer ao longo do da tese que é mesmo mesmo o exército não é não sendo responsável direto por esses colégios ele acaba tutelando esses colégios principalmente pelos manuais de ensino quando a gente quando eu tiver acesso aos manuais de ensino que também vão ser até falando um pouco já dos documentos que já me motivam a pesquisa quando a gente vai dar uma olhada nos manuais de ensino a gente vê ali a presença do militarismo exercido exercido né no exército brasileiro e e no ensino desses colégios militarizados pelo exército mesmo no caso de Goiás sendo gerido pela polícia gerido pela secretaria de segurança pública então voltando aos dados se não me perco até organizei aqui para não ficar para falar de cada temática em Goiás existem no Brasil até existiam os dados que eu tenho até no ano de 2017 no Brasil existiam 120 colégios militarizados em Goiás 62 né isso isso me deu uma 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 motivação para tentar entender né de onde que de onde que a gente é porque que o estado de Goiás tem essa peculiaridade né em relação aos outros né e aí é a gente de uma forma até um pouco vulgar a gente começa a a se motivar a pesquisar de forma vulgar por quê porque são coisas que que você encontra no dia a dia na rua no 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 bar na esquina né que aí depois no final vou falar um pouco dessa questão do debate público que é em Goiás o apreço pela polícia né ontem mesmo eu tive eu me deparei com isso é eu tava vendo algumas fotos no Instagram mesmo e a foto de aniversário de uma criança de 6 7 anos a decoração toda era da polícia militar assim tipo a criança inclusive tava uniformizada e por incrível que pareça isso não é anormal em Goiás eu já vi várias vezes três quatro vezes assim isso isso é muito engraçado e também me me motivou pra 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 pesquisa também nesse aspecto cultural né e aí é talvez seja um pouco viagem mas eu me eu me eu me recordo de algumas algumas aulas lá na na graduação ainda da história de Goiás e eu penso que esse militarismo é muito forte desde a colonização né desde a da chegada dos bandeirantes no território que corresponde ao Goiás e o Tocantins né que eu tô agora que eu leciono aqui e como que como que essa cultura é institucionalizada né a partir da da colonização é ela também já carregava isso desde o desde o seu início no da formação do Estado né e aí é uma uma um conceito que parece até um pouco usado né eu vou discutir muito com a professora que essa questão do conservadorismo né que alguns traços são bem latentes em Goiás né desde a desde a própria colonização a presença forte da igreja católica a questão do coronelismo né e a questão e e pra completar essa triade aí o militarismo né como que como que esse conservadorismo ele se sustenta na cultura goiana né e é engraçado como que as coisas vão se vão se se encaixando que o governador atual do Estado de Goiás é de uma família é a família mais é tradicional do ponto de vista do coronelismo em Goiás né que é o Ronaldo Caiado que esteve presente em várias etapas da história de Goiás Ronaldo Caiado também que que fez parte de movimentos ruralistas lá na época da 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 constituição né da da constituinte e e é muito é muito visível como que a cultura goiana ainda está é permeada por esse conservadorismo né e aí também é interessante falar né que que alguns algumas das bibliografias que eu já encontrei é que aí já já também me motiva demais a a a continuar a trabalhar com com essa bibliografia é relatos nessa bibliografia que os primeiros colégios militares datam da década de 30 em Goiás né esses colégios foram feitos nesse período apenas para filhos militares né que inclusive quando em em 1998 que foi o ano da da do primeiro colégio militar administrado pela polícia civil esse era o objetivo né mas a a cultura goiana a a a o apreço pela por esse por esse modelo de educação foi tanto que que a secretaria de educação e a secretaria de segurança pública resolveram é ceder né e e abrir vagas pro é pro público né e e é engraçado que a partir desse momento é que de 1998 é que esses colégios foram sendo construídos e e e se não me engano a partir de 2012 é que o número foi assim porque até se eu não me engano até 2012 existiam só quatro colégios militares em Goiás então esse é muito engraçado que em quatro anos né essa esse número foi exorbitante né de construção de colégios né e e algumas algumas coisas também permeiam essa essa questão da cultura né por exemplo a a Rotam que é uma é um departamento de rondas ostensivas né da polícia que foi que é que é também é engraçado quando a gente é sendo goiano e falando da Rotam é engraçado porque também rola essa questão cultural essa questão de prestígio essa questão de tirar foto essa questão de de cultuar mesmo né e a Rotam foi extinta em 2008 voltou agora né e extinta por por formar grupos de extermínio né ou seja tipo é uma uma questão bem bem complexa né como a sociedade cultua né de forma assim bem visível em quantidade né e em discurso também é um grupo que que foi condenado pelo que na época né por mais de 150 assassinatos desse grupo de extermínio relatados né que foram a juízo né então são traços importantes para entender essa relação da sociedade da cultura com o militarismo né no território goiano é outra coisa também interessante foi no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro acontece né que a questão do do exército para substituir né o poder da da polícia né e em Goiás isso aconteceu mas de forma meio que gratuita assim sem nenhum sem nenhum evento extraordinário vamos dizer assim simplesmente o governador solicitou que o exército substituísse é é aumentasse né a quantidade de homens nas ruas então os os jovens que chegavam no exército né isso foi no ano de 2015 se não me engano é os jovens que chegavam no exército passavam por um treinamento de três meses e iam ir para a rua para fazer serviço de polícia não para uma operação especial como acontece no Rio de Janeiro às vezes então existe essa relação cultural e existe essa relação política também né que acaba resvalando também na na educação né os colégios os colégios militares hoje né e também é uma discussão interessante hoje eles são todos administrados em uma parceria pela da SEDUC né da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública né em 2000 em 2015 essa parceria ficou regimentada então esses colégios acabam tendo esse modelo de administração né e e falando um pouco de fontes né as fontes que eu tenho além dos manuais são entrevistas jornais que falam sobre a criação falam sobre existem entrevistas falando sobre a a questão da opinião pública né sobre a época da criação dos colégios militares então existe um material inicial aí bem relevante mas eu também eu até queria falar com a professora eu não descarto uma parte da história oral porque existem muitos militares que que alguns bem pouquinhos ainda que estão na ativa e que fizeram parte da criação do 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 primeiro desses primeiros colégios eu sei que pesquisar sobre militares e principalmente a questão da história oral é um pouco complicado mas eu acho que não é não é tão prudente descartar né essa possibilidade se houver é claro que que vai ser bastante interessante e aí é eu organizei pra pra também falar algumas coisas legais sobre a questão do debate público né primeiro que que essa parceria da seduc aí e da da secretária de segurança pública colocou um debate público na sociedade goiana muito interessante porque em muitos lugares em muitos lugares as escolas foram aceitas né na maioria claro até por por essas características mas houveram alguns focos de resistência porque os colégios eles os colégios militares administrados pela secretária de segurança pública exigem um tipo de conduta exigem um tipo de existem seleções para que possa se ingressar no colégio então durante a substituição na verdade os colégios foram substituídos né eles estavam na tutela da secretaria de segurança da secretaria de educação e passaram para a secretaria para essa parceria com a secretaria de segurança pública né e houveram esses focos de resistência né então também é interessante perceber isso essa quantidade essa multiplicação em quatro anos foi muito devido a essa substituição então a sociedade em alguns lugares houveram sim essa essa questão do debate público e o perfil do alunado mudou né então tem toda uma questão em cidades muito pequenas ficou difícil a manutenção desses colégios alguns até fecharam mas em contrapartida em cidades maiores a sociedade meio que implorava assim através de manifestações jornais para que fossem militarizadas mais escolas né e aí é engraçado também é engraçado perceber geograficamente em Goiânia aonde foram também instauradas essas escolas né essas escolas foram instauradas depois desse primeiro porque as primeiras escolas elas eram bem no centro da cidade bem localizadas do ponto de vista de de questão de chegada né era o acesso era bem fácil para todos os pontos da cidade e depois esses colégios foram sendo a secretária de segurança pública fez questão de colocar a maioria dos colégios mais afastados do centro da cidade todos de todos no debate público para ser instaurado os colégios militares né então essa questão do debate público é muito né muito latente outra coisa também é o debate nacional né depois da da eleição do do nosso presidente aí ele ele deu uma motivada né e hoje eu estou no Tocantins e o Tocantins depois da depois dessa onda né de Goiás depois de 2015 e agora depois da eleição também já já transformou mais de cinco colégios né em um período curtíssimo então isso acaba sendo uma tendência acaba sendo uma discussão é claro que em âmbito regional para a minha tese mas acaba resvalando em âmbito nacional né porque o presidente várias vezes deu entrevistas várias vezes foi a escolas militares né e falou que uma das prioridades do governo federal era aumentar as escolas do exército e dar condições para que a polícia também substituísse ou criasse colégios militares né em todo o território nacional né outra questão do debate público agora foram nas eleições municipais né é muito engraçado eu não estou em Goiás no momento né eu moro no Tocantins e as propagandas políticas meus amigos do que fizeram graduação fizeram mestrado comigo me ligavam gravavam os seja no legislativo seja no executivo é iam para propaganda política afirmando categoricamente que um dos objetivos era transformar todas as escolas em em colégios militarizados né e isso acabou dando repercussão alguns vereatores foram até eleitos com essa com essa fala ostensiva né falar de forma ostensiva isso né trazer esse jogar esse tipo de proposta de forma bastante forte na propaganda né política e por último né talvez esse seja o maior debate que muito se discute no âmbito da educação que é é totalmente contrário né essa questão da doutrinação né tanto se fala de doutrinação tanto se fala de escola sem partido e é justamente essa esse conservadorismo é o que detém a maior possibilidade de fazer isso né é engraçado os professores nós professores de história assumimos um papel aí de carrascos né nesse sentido do do de projetos malucos como esse escola sem partido e e esses colégios militares eles têm o poder de mudar a conduta do aluno mudar o vestimento mudar o cabelo mudar aquilo que que se escuta né igual os meninos aí discutem o hip hop né o hip hop inclusive na criação na criação do dos colégios na década de 90 muito se falava isso de do tipo de música do tipo de postura né então como esses colégios sendo criados e essa cultura a cultura goiana tendo essa necessidade de sempre estar discutindo isso como que isso resvala nessa questão do debate em relação à doutrinação ou seja quem doutrina né somos nós historiadores que temos todo toda uma dificuldade nas salas de aula seja por condições físicas ou condições financeiras condições de estrutura muitas vezes temos nossa formação é a gente sabe que é feita numa garra né numa determinação gigantesca né pra gente não desistir de de levar conteúdo aos alunos do ensino básico né e e e todo o aparato militar né toda a questão da discussão da disciplina também né que é algo fundamental talvez seja algo que mais desperte na sociedade esse apreço né esse apreço pra que as escolas sejam militarizadas é é isso eu acho que não dá pra atender mais valeu ô Rodrigo muito muito obrigada muito bom te ouvir falando do projeto né e essa essa vinda aí né Piauí Goiás Tocantins agora a gente vai pra Minas Gerais ali com o Lucas pra finalizar e a gente fazer alguns comentários no final mas esse projeto ele é fundamental assim eu não tenho dúvidas que a gente precisa discutir militarização das escolas e seu projeto está na história é muito importante pra gente trazer essas dimensões de tempo de história do debate público tá muito obrigada Rodrigo Lucas tá aí agora sim oi Ju então eu vou eu vou tentar falar bem mais rápido mesmo do que eu tava planejando mas eu vou querer apresentar só pra não perder algumas questões do se você autorizar acho que você que tem que autorizar aí beleza foi? acho que foi tá dando pra ver? tá sim maravilha não então tá é não pois é pessoal primeiro eu queria falar assim que foi uma alegria essa reunião sabe assim eu teria muita coisa pra falar pra vocês mas eu vou me segurar aqui eu tenho algumas sugestões de leituras depois a gente pode conversar bom é isso né eu tô com esse projeto sobre a supervisão da Junielle sumido né assim da Junielle a gente nessa pandemia a minha vida mudou completamente então enfim muitas coisas que eu propus não consegui fazer e não vai dar pra fazer enfim tendo que dar conta de horário de trabalho que a gente não parou continuei dando aula pros estudantes enfim e aí é isso eu vou apresentar aqui um pouco do que eu pude fazer do que eu tô pensando nesses últimos meses né e e aí é um pouco o que que é isso né o que que qual que é o objeto né a grande questão é o debate público em torno do movimento e da ação de um grupo de policiais e como é que eles se colocam publicamente né na política no debate público contemporâneo então são esses policiais que se autodenominaram como movimento policiais antifascismo ali por volta de 2015 2016 um pouco antes eles se organizaram é e na verdade são várias pessoas né vários policiais muito muito do muitos ou a maioria né das polícias civis estaduais mas alguns coronéis alguns alguns de alta patente né tinha uma um capitão que hoje em dia é tenente na Bahia que é o Anderson que tinha um blog antigo chamado policial pensador é outro militar é um do Rio o Ibis né o coronel Ibis do Rio e o resto são delegados agentes da polícia civil por exemplo delegado aí da do Rio de Janeiro né que eu acabei acabou de me fugir o nome desculpa meu Deus eu vou é perdi depois eu lembro e alguns alguns militantes assim de sindicatos movimento sindical dos policiais ali na Bahia o Denilson enfim pessoas agentes mesmo não pessoas que estão em uma hierarquia mais baixa né e aí eles têm com pauta esses cinco pontos a desmilitarização das polícias o fim da guerra às drogas quer dizer eles se organizam em 2013 2014 2015 vamos montar lá policiais pela democracia nos moldes do que existe né que é o juízes pela democracia e aí eles vão vai vai por bem em 2016 teve o golpe né parlamentar que depois e impediu né e afastou a presidenta Dilma e eles lançam um manifesto pequeno e se colocam como policiais antifascismo esse manifesto ele fica meio é um documento que nem é reconhecido como um documento fundante né ele fica ali meio ali meio isolado no blog exatamente do Anderson que é o policiais policial pensador e em 2017 18 eles lançam esse esse manifesto que é o manifesto coletivo construído por eles pensados juntos que eles lançam essas pautas né entre outras eu resumi nessas assim que prevê a desmilitarização das polícias uma discussão fundamental sobre isso uma discussão sobre o fim da guerra às drogas né de que nós as polícias não estão em guerra com ninguém não existe guerra aí há uma coisa né então é preciso acabar com isso a necessidade de ver o policial né e a policial e o policial como trabalhadores a necessidade de discutir também a reestruturação das polícias e pensar o problema da carreira né o ciclo completo de polícia uma polícia que faz tudo né ou seja ela ela investiga ela consegue o ciclo completo ela age ela investiga e ela finaliza hoje em dia as polícias não tem ciclo completo né muitas vezes tem que interromper porque tem que passar para outra instância então o trabalho às vezes memoroso enfim tem várias questões relacionadas a isso algumas coisas que por exemplo as polícias militares aqui em Minas Gerais por exemplo já está começando a assumir algumas características dessa a polícia militar hoje em dia tem ganhado foros de investigação na última década no século XXI começou a ter esse tipo de possibilidades né enfim e aí é um pouco isso esse é o objeto em termos de fontes eu nem vou ficar muito aqui mas a grande questão é trabalhar fontes orais e digitais então eu fiz entrevistas e aí já já para falar um pouco com a Amanda né dialogando um pouco com a Amanda eu comecei a fazer entrevistas à distância antes da pandemia porque o projeto não tem financiamento e porque eu não ia para Salvador nem para Paraná nem para Rio Grande do Sul que foram as entrevistas que eu marquei em março antes da pandemia eu não ia não tinha dinheiro para ele então eu entrei em contato com eles mandei o WhatsApp conversei conversei enfim e aí a gente entrou nesse acordo de conseguir fazer encontros virtuais assim né chamada de vídeo e foi uma experiência que eu fiz em março em fevereiro e março aí 18 começou dia 18 e 17 de março aqui em BH começou o isolamento e aí eu parei com as entrevistas eu retomei as entrevistas no final do ano passado porque aí eu não consegui mesmo me organizar para fazer esse processo teve um policial que inclusive não quis muito enfim e aí eu fui para as fontes digitais que são as notícias as entrevistas a participação desses sujeitos no espaço público no debate público e aí por isso né o Facebook o Twitter o que é um problema né porque é o excesso essas fontes geram aquilo tudo né a gente não sabe como é que esse arquivo que a gente organiza como é que ele vai ficar no final como tratar isso esse é o grande problema dessas fontes mas o meu olhar é tentar pensar alguns alguns incidentes por exemplo o incidente do Leonel que é um grande ator né um ator que era de destaque e aí eu percebi que na verdade era uma tensão que existia ele queria ser um porta-voz e o grupo falava não você não é o nosso porta-voz você fala por si enfim e aí tem esses eventos que deu muita muita treta desculpa a palavra no Facebook e no Twitter aí eu vou tentar dar umas analisadas disso no final né no relatório final e pensar um pouco na perspectiva lá do 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 bloco né essa ideia do nosso papel né do nosso ofício do historiador é farejar o sangue humano né onde tem o sangue humano é pra lá que o historiador vai né naquele papo lá também com o Lefebvre né de visitar uma cidade não vou visitar um castelo eu vou visitar a nova prefeitura que foi construída né essa necessidade da história do tempo presente de tentar pensar os problemas ao nosso redor e aí nesse sentido né essa investigação ela vai tentar pensar a relação entre o o movimento policiais antifascismo e o público né eles têm várias a página no Facebook que eles controlam que tem é muito aberta tem muito mais não policiais do que policiais lá participando da página é a participação deles né nesse programa que eles criaram em parceria com a mídia ninja o patrulha antifascismo que aconteceu em 2019 aí depois parou ano passado voltou algumas edições então eles têm algumas relações aí com o YouTube como se fosse um movimento social organizado mesmo e tentando dialogar com o público ano passado fizeram várias lives enfim e aí eu venho acompanhando isso e essa relação entre o movimento e o público não deixa de ser uma relação tensa né uma relação de tensões de muitas tensões é o que implica né essa essa autodenominação e esse autorreconhecimento de si como trabalhador então aí a gente no blog deles né tem essa releitura é da obra da Tarsílio do Amaral né é que eles se colocam lá os bonezinhos né dos policiais policial civil bombeiro militar PM enfim guarda municipal polícia federal policial rodoviário federal é né e o símbolo do antifascismo então uma uma alta identidade e nessa postagem desse blog inclusive vem uma um trecho da música a internacional né a internacional naquela parte do da da bala do soldado que vai para o opressor né então essa essa alta essa identidade como sujeito trabalhador sujeito que também é é é oprimido pela pela lógica do mundo do trabalho pela lógica do Estado pela lógica é perversa né que que de guerras drogas por exemplo de um inimigo interno né que na verdade é um menino negro jovem enfim esse estereótipo do criminoso esse estereótipo de quem tem que ser perseguido e morto né os corpos que merecem morrer e por outro lado essas tensões né por exemplo há vários várias discussões numa perspectiva autonomista até mesmo anarquistas né de pensar que não existe essa possibilidade de um policial ser antifascista então uma arma antifascista ela mataria um policial né como aqui na nessa charge do Vinoli do Vinoli né de ano passado e por outro lado há grupos da extrema direita e da direita que não aceita a possibilidade também de um policial ser de esquerda e aí teve uma repercussão em novembro né de um ataque desse perfil a uma vereadora vereadora acho que é de Goiás né vereadora não deputada de Goiás também viu Rodrigo é que ela do PT ela foi ameaçada né ela é policial e se declarou antifascista e tudo mais ela foi ela sofreu essa ameaça né desse perfil o perfil foi identificado enfim ameaça a família dela e tudo mais então essas tensões permeiam o debate público e tem permeado mesmo as relações as fontes que eu tenho pesquisado né e inclusive as narrativas autobiográficas desses sujeitos quando eu os entrevisto né eu sou eu vim né de uma vida de pobreza e aí eu tô lá atuando eu faço um serviço que é um serviço essencial para o Estado quem que vai investigar um homicídio aí eu tô lá aí eu recebo tiro enfim tem várias questões ali desses sujeitos e questões de direito também né questão do salário a questão da privação é por questões de direito eles perdem fazem greve perdem direitos perdem salário enfim são exonerados então essa discussão tá em jogo é uma discussão que não é fácil de ser feita é porque a gente sabe que há quem afirme dentro dos policiais né que é a maioria né a maioria é contra isso é mas a gente sabe que o que se vê publicamente não é a maioria ser contra isso né ser contra essa 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 organização policial das polícias brasileiras né militares e civis é numa organização que vê nos indivíduos nos corpos né nas pessoas subjetividades negras periféricas corpos a serem combatidos práticas e modos de vida a serem eliminados né então atenção é muito essa enfim era isso que eu queria falar desculpa se eu passei mais do que o que a gente estava planejando inicialmente e e é isso gente assim a princípio o meu debate o debate público e a discussão que eu tenho feita é essa no curso eu vou tentar vou tentar pegar os aportes teóricos desculpa eu vou pegar os aportes teóricos e talvez eu possa explorar mais né mais profundamente aí esse objeto a relação entre polícia e política e outras coisas mais maravilha maravilha Lucas muito obrigada aí pela organização desse debate tão tão importante queria falar pra vocês o seguinte a gente tem um tempinho curto aí que nosso nosso evento aí vai até as 19 então a gente tem 30 minutinhos pra uma conversa final né e primeiro eu queria simplesmente dizer que esse grupo é incrível né muito bom ouvir vocês e ver como as coisas estão organizadas a forma como vocês estão pensando mesmo os projetos e queria dizer que o mais importante nisso que nós estamos chamando de uma história dos debates públicos contemporâneos ou seja se a gente se inclui numa numa perspectiva de pesquisa né dentro dessas dimensões aí da história pública de pensar uma história do debate público contemporâneo é muito importante isso que o Lucas trouxe aí no final que todos vocês colocaram de alguma forma que é a construção de um acervo de fontes de pesquisa diante do excesso né e como que vocês vão organizar então cada pesquisa precisa assim de pronto logo no início da organização desse acervo vídeos reportagens entrevistas material audiovisual é disponível em rede social ou seja como que vocês vão organizar esse acervo porque a organização do acervo ela é uma seleção e dessa seleção vocês vão pensar a circularidade desse debate público a forma como isso é construído então esse é o primeiro passo né para o pessoal que está entregando agora a dissertação sabe o quanto que isso é um desafio enquanto o acervo não está bem organizado a lista de fontes a percepção do que vocês estão usando para pensar essa história do debate público a coisa não funciona então algumas estratégias são muito inteligentes né por exemplo o Guilherme quando ele pega o filme o invasor como eixo e ao mesmo tempo ele tem uma série de fontes da imprensa das músicas que são material de apoio para pensar alguns debates públicos no que diz respeito a centro periferia isso meia um caminho ou o que é muito comum para o pessoal da história oral que é ter as narrativas então seja a narrativa do movimento lésbico com a Soraya que a Maria traz como um eixo e dessa narrativa você tem um cotejamento com as outras fontes ou o que a Amanda faz quando ela pega como eixo a narrativa da Lourdes no movimento de prostitutas dessa narrativa você tem outras fontes que vão fazer ali o cotejamento é importante pensar ou como o André que vai ter os estudos de caso ou pensando especificamente uma pesquisa com pescadores artesanais como é o caso no Piauí do Pedro ou no caso de Itaipu com Ademas pensar quais são as questões que estão levantadas ali do ambientalismo do mercado imobiliário e ter um acervo específico para isso tudo isso vai dando é isso esse é o movimento que a gente precisa fazer para assumir que nós estamos fazendo uma história dos debates públicos pensar a circularidade então ter um eixo se o eixo vai ser os críticos que estão nas revistas ou nos programas de televisão ou nas redes sociais qual que vai ser eu acho que é sempre inteligente ter um eixo e ter ali os complementares e isso cada pesquisa vai fazer isso a gente está encontrando um jeito de fazer eu acho que a primeira pesquisa de história do debate público que eu orientei na UF podia estar até aqui que é o Luiz Anselmo que ele trabalhou com a questão do carnaval e essa questão mesmo do 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 de uma capitalização do samba enredo né e como que isso constrói uma ideia de carnaval no Rio de Janeiro e ele está fazendo uma história do debate público sobre carnaval e isso financiamento de escola de samba né e ele pega ali como eixo claro material de imprensa crítica jornalística e ao mesmo tempo ele vai lidando com o próprio enredo o samba enredo como que ele traz ali as empresas que estão financiando e tudo mais ou seja são ou por exemplo teve outro trabalho também de história do debate público de uma figura muito legal que é a Michele que trabalhou com as milícias e ela pensou essa história do debate público das milícias no Rio de Janeiro e ela tomou como base uma coisa que também perdão que o Luiz Anselmo e que a Michele usaram que não é o caso aqui que não serve aqui para vocês mas é bom para vocês saberem que são as CPIs então por exemplo a CPI do carnaval a CPI das milícias aquele caderno que se faz com depoimentos quando se abre quando se organiza uma comissão de inquérito parlamentar é um documento super importante para a história do tempo presente e para a história dos debates públicos então eu estou chamando vocês um pouco muito para essa conversa porque quero quero mesmo uma organização coletiva a gente vai chamar o pessoal do Laboia também para estar com a gente nessa empreitada sei lá o que é isso que nós vamos fazer que é pensar essa linha mesmo de história dos debates públicos e eu queria que vocês colaborassem mesmo numa obra coletiva que cada um pudesse trazer um capítulo para falar um pouco assim eu acho que todo mundo vai ter que pensar um pouco a metodologia do trabalho sabe assim como que vocês estão tratando esse debate para o público especialmente eu sei que isso é cada um tem sua tese tem seu projeto mas como a gente pode se encontrar para falar um pouco dessa escrita do tempo presente é inacreditável isso que eu estou dizendo para vocês mas assim nós formamos um grupo no Laboia com os outros professores Samanta está aí também não sei se ela quer falar um pouquinho e outros professores que trabalham com a história do tempo presente que encaramos esse desafio e é uma situação super delicada porque a gente tem que trazer a questão temporal como que o nosso trabalho não é que eu estou falando assim a gente tem que demonstrar que a gente não está fazendo um trabalho nem de ciência política nem de antropologia não é isso nós estamos na interface dessas áreas somos transdisciplinares com muito orgulho mas a questão é como a história entra no nosso trabalho na perspectiva de tempo quando a gente constrói uma história deste debate quando a gente cria ali esses elabora de alguma forma esses marcos essa forma como as fontes de pesquisa vão sendo cotejadas e confrontadas e como pensar isso historicamente então assim só para a gente pensar um pouquinho não sei alguém quer falar aí um pouco depois eu faço outros comentários gerais não sei se Samanta está aí alguém que tenha anotado alguma coisa Oi Ju eu tenho assim algumas coisinhas assim também se for se puder vai ser rapidinho para não aproveitar e vou falar geral assim eu acho isso fundamental que você colocou essa questão da metodologia de pensar como discutir isso acho que isso eu apoiei aqui e acabou que eu fiquei perdido eu acho isso fundamental é um caminho interessante acho que é um caminho importante para o grupo mesmo para essa constituição desse grupo mas aí eu queria comentar alguns trabalhos depois talvez até Maria e Amanda eu converso com mais calma eu já falei um pouco isso eu acho que tem problemas mesmo de fazer entrevista à distância mas ao mesmo tempo por exemplo eu fiz uma com uma idosa uma policial idosa que aí de repente já estava quase duas horas de entrevista ela fez uma coisa assim mas eu custei a perceber mas no presencial você percebe eu perceberia antes que ela já estava cansada aí eu pensei nossa a gente está cansado deixa eu terminar aqui e tal depois a gente conversa mas enfim mas ao mesmo tempo é isso igual você coloca no seu projeto viabiliza pesquisas que de outro jeito ficaria muito difícil você viajar para oito estados diferentes enfim muito legal o seu projeto muito legal mesmo acho que é muito massa a Maria falou uma coisa sobre a questão da judicialização dos direitos eu acho que isso está na interface de um problema muito sério mesmo de como a gente tem vivido na contemporaneidade a judicialização de várias coisas da nossa vida e tem a ver inclusive com a biopolítica a judicialização da saúde a judicialização então eu tenho que ter direito a um remédio senão eu vou morrer porque eu tenho uma doença tem várias discussões na psicologia e na filosofia do direito tem umas questões que eu acho que não é só nesse campo mesmo dos direitos sociais acho que faz parte de uma dos últimos da última década talvez do século XX para cá e Guilherme eu não sei era para o Caio também na verdade assim mas para o Guilherme eu acho que seria muito legal Guilherme se você fizesse um pós-escrito digamos assim porque não é o seu objeto mas uma discussão de como que essa relação centro-periferia ela vai mudando ao ponto de ter uma obra como o Amarelo do Emicida que ele desloca essa noção centro-periferia ele dialoga muito forte com essa noção centro-periferia um cara de São Paulo também e não sei acho que caberia uma discussão de como que há uma mudança dos anos 90 aos anos 2000 para essa positividade essa positivação enfim não sei eu acho que é uma uma discussão pública muito interessante para o Caio eu teria como falar se ficava gravado que existe o Roberto Camargo de Oliveira não sei se ele conhece que pesquisa o Rádio Cora e pesquisa o Rap e eu acho que pesquisou o Rádio Cora nos anos na graduação e depois o Rap mas é só uma dica que ele vai exatamente trabalhar essa ideia de engajamento e eu acho que tem uma discussão que pode até ser trazida para o nosso debate não sei se se vocês conhecem ele eu acho que seria legal se ele pudesse participar em março para o André eu pensei na hora do movimento das bandeiras aí você também citou e mais do que isso assim há uma questão de circularidade de um debate nos anos 2000 2010 que é o Lutas.doc do Pedro Puntone ele está ali não é ele mas ele também tem essa discussão e isso circulou muito na escola pública e aí veio essa pichação em 2016 2013 e aí quer dizer e no Lutas eu lembro de ter uma fala muito importante na Bandeirantes tem algumas alamedas que cortam a Bandeirantes ou que são transversais ali próximas da Bandeirantes que são nomes as alamedas as ruas tem nomes de etnias indígenas que foram dizimadas pelos bandeirantes então tem uma questão pública aí do espaço público de São Paulo também e tem uma discussão que caberia aí bem legal entraria legal aí na sua discussão eu acho tá no fim das contas eu acho o Ademas maravilhoso eu acho caramba assim ele vai falando e a pesquisa é viva e ele lembra a gente o tempo todo sobre isso né e as referências do passado tão na obra tão nos atores nos sujeitos que ele tá pesquisando eu fiquei pensando muito lá o Ademas a questão do corpo corpo e trabalho sabe assim e aí você falou que o Robinho pô Robinho agora é segurança pô por que ele é segurança quantos anos ele tem quantos anos ele trabalhou na pescaria né como é que é o corpo desse sujeito e que tipo de trabalho ele pode exercer a partir do corpo dele enfim são questões que me vieram aqui e eu já tô fechando viu gente Pedro as praias né e aí você citou o Corban e aí eu tenho uma discussão muito legal do Corban que não tá no seu projeto e a história dos tempos livres que ele vai discutir também a praia não é só a não é só aquele livro exatamente sobre a praia mas ele vai discutir na verdade esse nascimento da burguesia aí na verdade é uma obra coletiva tem Portugal tem várias várias análises mas discutir esse nascimento desse tempo livre aí na burguesia dessa modernidade e tem uma discussão que poxa você falou aí sobre a distinção social que pra mim é muito cara na minha nas minhas trajetórias de pesquisa e enfim parabéns pelo projeto bem vindo aí a UF e Rodrigo caramba caramba eu vou só ficar aqui Rodrigo só uma coisa assim em Minas em Minas na Primeira República e depois também havia policiais que davam aula de educação física em escolas escola tava lá na escola não tinha o que fazer não tinha professor quem era professor o policial o soldado o tenente o delegado que foi designado pra aquela regional pra aquele distrito então é possível talvez você pensar um pouco nessa questão dos policiais nas escolas não seja só uma coisa de Goiás mas talvez pensar e que não seja só uma coisa de transformar a escola em um espaço militar propriamente dito igual a gente conhece a escola que foi militarizada no seu projeto de cabeça da cabeça aos pés mas como um projeto político que circulava e que que foi também objeto de desejo de elites políticas de outros estados pelo menos na Primeira República e na primeira metade do século XX em Minas Gerais isso é muito comum então talvez você possa encontrar isso também em Goiás ou não ou dialogar a partir disso enfim muito legal pra ser mais voltado no seu objeto em si em BH também tem o Ordem Progresso né Juniel que também era da Polícia Civil também tem Tiradentes que era mais para os filhos de policiais militares então tem uma discussão muito legal é só coisas que eu notei aqui de cabeça mas depois eu quero conversar com você mais calmo viu Rodrigo e no mais eu acho que é isso assim gente vocês são tem trabalhos maravilhosos e eu acho que um debate público como o Juniel colocou né se vocês conseguirem partir desse eixo e refletir né a circularidade desses problemas vocês estão trabalhando de problemas que são fundamentais para o Brasil Juniel eu parabenizo você assim pela sua equipe você é maravilhosa juntar pessoas maravilhosas não estou me incluindo nessa não mas assim a sua equipe de orientandos é maravilhosa é muito legal mesmo assim sabe assim estou muito feliz muito obrigado super obrigada pela generosidade por comentar os trabalhos estou muito feliz com a sua participação aqui com a gente e é isso acho que a gente tem que brindar isso com o evento de março a gente precisa brindar isso com um livro bem bonito de história dos debates públicos contemporâneos que todos aqui possam estar juntos porque é isso agora a gente está num trabalho assim ainda não estamos presencialmente e vamos colocar um pouco a energia para ter esses esses encontros né eu estou pensando aqui eu quero depois conversar com calma com cada um a gente precisa de um tempo assim né acho que com todos que estão aqui foi muito importante primeiro eu quero agradecer a vocês assim a paciência comigo também que antes da pandemia já teve o afastamento e ter vivido isso também fora do país e ao mesmo tempo a gente ter mantido né todos vocês de alguma forma estiveram comigo aí por whatsapp e isso faz muita diferença o que acontece é que esses trabalhos eles precisam de um tempo e a gente precisa de um tempo para ir chegando e não adianta forçar a barra no contexto que a gente está vivendo por uma produtividade cada um tem um esquema né o Guilherme por exemplo ele tem uma escrita incessante assim está no meio ele é professor está dando aula e está escrevendo e está acho que é uma forma de catarse dele eu fico sempre impressionada como ele escreve então estava no meio da pandemia e tudo mais ele qualificou a tese de doutorado e continuou produzindo e muitos de nós a gente tem e eu me incluo nesse lugar às vezes a gente fica mais recolhido o processo de escrita fica mais difícil e a gente às vezes funciona melhor nesses encontros estando com as pessoas mesmo que virtualmente então no meu caso por exemplo eu fiz mais entrevistas né o História Oral da Pandemia me pegou porque eu queria estar com as pessoas mesmo que fosse assim e a pesquisa caminhou mais por aí então agora é a hora da gente ver onde que a gente está funcionando melhor né então acho que todo mundo está percebendo onde funciona melhor e agora talvez com a vacinação e a gente está colocando aí também nosso processo de luta para que todos sejam vacinados e que a gente consiga realmente ter um fôlego para começar a estruturar as pesquisas e entregar de alguma forma também algo mais consistente e para isso precisa da organização dos acervos a gente precisa a gente não pode perder a noção temporal isso que o Lucas trouxe agora tem alguns debates que eles precisam de uma retomada né eu preciso retomar às vezes uma questão da dimensão de escola e militar na primeira república na era vagas preciso retomar às vezes isso para dar a dimensão do que a gente está falando mas a gente não pode esquecer que é um trabalho de história do tempo presente todos vocês aqui estão fazendo trabalho de história do tempo presente e para isso a gente tem que assumir esse desafio dessa inversão que o Legoff fala de tomar o presente pelo passado e o passado pelo presente ou seja onde nós estamos e como a gente conversa no jogo de temporalidade e aí é fundamental a organização do material e pensar que nós temos um compromisso com o acervo então seja nos que trabalham especificamente com história oral que estão produzindo as fontes que essa é a característica da história oral a gente produz seja com aqueles que estão trabalhando com imagens e que estão fazendo todo esse trabalho de dessecar de passar o pente fino nessas imagens e entendendo a oralidade de uma forma ampla pensando como música e outros aspectos audiovisual e tomar esse material essas fontes de pesquisa algumas coisas eu queria parabenizá-los porque vocês estão lidando com coisas que são verdadeiros em especial o trabalho do Lucas o trabalho do Rodrigo são um verdadeiro soco no estômago eu fico muito triste porque a gente está falando de uma onda conservadora absurda a gente está usando termos como fascismo militarização de escola coisa que a gente tinha avançado tanto na constituinte e ao mesmo tempo quando a gente está lidando com grupos que as coisas parecem que a gente está falando de uma resistência então falando do movimento lésio movimento de prostitutas a questão do hip hop do rap os movimentos que repensam as estátuas essas pessoas que estão pensando que estão trazendo uma reescrita descolonizada decolonial e aí estão tratando o tempo inteiro diretamente com essas questões fascistas com essas questões que estão colocadas aí no tempo presente então a gente está num momento muito delicado e a gente está junto aqui porque a gente não consegue enxergar a história a gente não consegue enxergar a história sem pensar a nossa o nosso engajamento político então ninguém está aqui à toa todos os trabalhos que estão nesse grupo têm um engajamento sim a gente pode pensar eu me lembro quando eu comecei a trabalhar ambientalismo viu Ademas e Pedro eu achava assim ah para de estudar policial o Lucas sabe bem que o Lucas estudou polícia há muito tempo ah vou parar de estudar polícia vou estudar ambientalista e aí quando comecei a estudar ambientalista era um soco no estômago porque a ameaça de morte de mercado imobiliário é uma questão da desigualdade social assim você vê o Pedro falando sobre essa questão da praia do lugar do fluir e só tem conflito e desigualdade que se estabelece então todos nós estamos falando de desigualdade social né é é muito triste Samanta tá aí fala Samanta deixa a gente ver você uai não estão me vendo ah eu não tinha visto de pedir desculpa gente cheguei tarde porque enfim tive que ir ao mercado em Niterói ainda tem aquela hora né eu esqueci que eu só posso ir no mercado depois das três então virou um um desastre atrás de desastre é mas queria assim dar os parabéns a Junielle pela iniciativa né foi bom os poucos trabalhos que eu ouvi adorei né eu acho que imagino que sejam pós-graduandos e graduandos né o trabalho acadêmico às vezes é muito solitário e é principalmente um doutorado que eu acho talvez tenha sido uma das sensações assim de solidão que eu mais senti né enfim de trabalho então é importante que a gente tenha essas redes né e esse e esse debate que a e essa integração que a Junielle promove sempre né tão bem essa esse acolhimento e essa escuta né que ela né esse dom que ela tem e que reverbera também ali no no Laboy é gostei de ver muitos trabalhos recentes né dos que eu ouvi e outros que eu conheço principalmente pegando o meu xodó que é os anos 80 né pra cá e enfim fiquei feliz de ver de participar que a gente consiga no Laboy né conversar mais mesmo que ainda não não jacarés né em algum momento a gente vai virar esse jacaré ou um calango o que quer que seja né um lagartixa o que que a gente vai virar mas que a gente consiga né eu acho que o Laboy ele tem um um espaço na UF que é um espaço muito raro né que é um espaço sempre de muito debate de muita integração sem disputa e sem concorrência sempre muito no sentido de de ajudar e de auxiliar né eu aprendo diariamente com todos os colegas que estão lá e com os alunos que conseguem promover isso pra quem é novo na UF seja bem-vindo e bem-vinda né pra quem permanece também agora aí numa nova etapa né que vocês gostem curtam e quem ainda não foi lá né que a gente tá com eu tô com dó eu coordeno o Prof História que é o programa é o mestrado pra ensino de história e a gente tem uma turma do ano passado de mestrado que nunca foi na UF assim então eu tô ainda pois é a gente tá achando que eles só vão pra defender então a gente tá muito mobilizado com essa sensação também que vocês possam enfim usufruir e a gente se encontre pessoalmente tá bom ah e do ambientalismo hoje eu dei uma aula do políticas de reparação o ecocídio é um tema hoje muito forte que a gente chegou a falar muito sobre o conceito e sobre o debate e como que alguns políticos começam a ser criminalizados pela ação contra a ecologia e contra as comunidades que ali vivem né enfim é verdade Samanta isso é muito sério mesmo bom você ter dito isso que a gente pode colocar até com esses termos né pro evento de pro evento de março e nossa Samanta muito obrigada adorei te ver aqui agradeço demais essas boas-vindas aí pro povo e é isso gente é demorado né assim a gente nem queria né Lucas fazer uma coisa assim tão extensa agora nesse primeiro momento acabou que a gente tinha programado essas três horas assim porque tivemos um momento também de boas-vindas inicial e agora a gente se organiza um pouco vou colocar lá no tem um grupo também do Laboy vou colocar lá as propostas dos temas e ver se a gente consegue fazer grupos de discussão né a minha dúvida é realmente a minha dúvida na verdade que eu quero ver com vocês é essa se nós vamos fazer depois a gente pode ver isso com calma se a gente vai fazer simultaneamente os grupos de discussão cada um fica numa sala ou se a gente vai fazer em dois dias e e cada hora um grupo né então a gente vai conversando com isso sobre isso aí no grupo no WhatsApp decidindo isso com calma mas já reservem aí o dia 18 e 17 de março e também quem puder tá no curso do Lucas dia 10 e 11 vai ser fundamental é antes de fechar só quero falar uma coisa aqui pro Lucas e pra todos gente é tão difícil isso tudo né falar de policial pra mim é uma história de polícia de militarização essas coisas porque essa cultura conservadora também nos toma eu tive muito eu sou daquele grupo que teve muita esperança assim né que era possível policiais construírem a desmilitarização de dentro pra fora né eu acreditei muito nisso nas greves de PM contra a estrutura das PMs e tudo mais e tudo isso fez muito sentido nos anos no final dos anos 90 né e aí é um pouco essa esperança que vem também quando a gente vê grupos policiais antifascistas mas dá um desespero e o Lucas sabe disso também porque quando a gente vai entrando e vai conhecendo um pouco mais você vê que são poucos isolados e o quanto é difícil e o quanto é muito fácil eles serem eliminados e e aí dá um às vezes a minha convivência com os anarquistas né mais pé na porta e dizer não não é possível assim não é possível definitivamente não são eles de dentro que vão fazer a gente que precisa acabar com isso mas é muito importante essa discussão ela é fundamental e cada vez que eu escuto e cada vez que eu penso essa questão do trabalhador a gente precisa pensar e quando o Rodrigo traz assim ah a militarização das escolas e é e isso é que faz parte aqui da cultura em Goiás porque tem festa de aniversário com figuram com criança fardada e tudo mais é isso assim né eu estive em Belo Horizonte agora com meu pai que estava com covid e doente e fiquei muito envolvida ali um pouco porque ia ter volta discussão sobre volta às aulas e tudo mais e um pedido desesperado pela militarização das escolas como se fosse a solução dos problemas e não enxergando o que isso significa como que isso é um tiro assim é mortal para a educação então a gente está num momento muito delicado né então vamos juntos aí com alegria de viver que é isso que vai dar força para esse grupo existir e eu estou sentindo que vou recuperar aquela energia do início aqui da conversa da nossa festa pós pandemia viu Samanta Samanta também é uma excelente organizadora de festas e nós vamos organizar essa grande festa para recepcionar vocês todos lá na UF e que as defesas muito em breve aí possam ser presenciais tá bom queria agradecer vamos continuar essa conversa depois aí nos grupos trazendo um pouco as perguntas e conversando sobre os trabalhos eu só queria mesmo era isso que a gente se conhecesse que a gente começasse a trocar figurinhas que a gente entendesse que por mais que os temas são diferentes a gente faz parte de um grupo de uma rede de apoio né e isso é importante né nesses tempos que a gente está vivendo ter isso ter esse encontro e em breve vamos estar corporalmente juntos que é assim que eu gosto de pensar pensar o corpo na história diz disso né dessa relação face a face da gente se ver e é isso estou muito feliz em conhecer as pessoas que eu ainda não conhecia e feliz demais por rever todos vocês tá um abração não quero ficar falando aqui mais porque todo mundo está cansado e a gente vai organizar a parte 2 Lucas faz aí a despedida também não valeu eu estou falando de quem vem de fora né assim eu vejo quem vem de fora às vezes você fica nessa não tem coesão tem super coesão gente eu né conhecendo o grupo agora vindo o que vocês estão falando é dá muito caldo quando eu falo quando eu falo que você tem que você consegue unir é isso a temporalidade do século 21 tá nesses grupos tá nos temas que vocês elegeram né são problemas contemporâneos urgentes eu acho que é isso agradeço muito também não vou ficar falando mais tem coisas para falar sobre resistência e criatividade que a Amanda coloca lá enfim no curso eu vou falar um pouco sobre isso também valeu tchau tchau gente um abração para vocês adorei ver vocês todos beijo valeu gente foi um prazer gente prazerão tchau tchau prazer gente tchau 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 Obrigado.